Final da Supertaça Portuguesa, espectador do Caralho 11, seja bem-vindo ao Complexo Desportivo do Futebol Clube Famalicão no seu campo número 2 para um duelo entre o vencedor da Taça de Portugal, a equipa da casa e o segundo classificado da Liga BPI, o Sporting Clube de Portugal. E promessa de um grande jogo, pelo menos a contar com aquilo que se passou ontem na primeira meia-final que opôs o Benfica e o Braga e na qual o Benfica após desempato por grandes penalidades acabou por garantir-se passagem para o jogo decisivo que irá decorrer no próximo dia 13 deste mesmo mês de setembro em Aveiro. E hoje o jogo deverá seguir a mesma toada, duas equipas muito intensas e à procura do golo. Mas é também um jogo que acaba por ser um desafio para as duas equipas, uma vez que o Famalicão se reforçou e muito deixando também sair algumas das jogadoras que brilharam na temporada passada sob orientação de Marco Ramos numa caminhada impressionante, culminada com essa conquista da prova rainha no Jamor, no jogo frente ao Braga. 19 entradas para um plantel que viu sair nomes como Sissi, Marias Minala e Du, Maria Millers, Milena, Antri Violar e muitas outras, mas que têm entradas de nomes de peso e conhecedoras a fundo do nosso futebol. E aí falo dos casos de Vanessa Marques, de Matilde Fidalgo, de Andréa Mirona ou de Betinha. Será por isso um desafio perceber como vai alinhar a formação Famalicense agora sob orientação da batuta de Miguel Santos. Também ele técnico de muita qualidade e se de um lado há mudanças óbvias, do outro a continuidade é maior. O Sporting, segundo classificado da Liga BPI do ano passado, contratou e deixou também sair algumas peças da sua mecânica, mas acaba por continuar a contar com figuras de muito relevo. E atenção porque agora há também Fátima Pinto no plantel, de resto Fátima Pinto hoje não faz parte das escolhas de Mariana Cabral, mas irá fazer certamente a qualquer momento. Para além dela, nota também para a chegada de Gabriela Vinhas, ela que atuava precisamente no Famalicão na temporada passada. Esta é uma reedição do duelo da meia-final da época anterior, mas desta feita é no norte do país. Em 2022 deu 3-0 para as Leões, mas hoje certamente que a tarefa não deverá ser assim tão facilitada. E contamos nesta transmissão com os comentários da Internacional Portuguesa Edith Fernandes. Edith, jogo lançado aqui em bases diferentes do habitual, uma vez que temos aqui este Famalicão totalmente renovado, um Sporting a manter a sua base, mas isso certamente não será impeditivo para um grande jogo no dia de hoje. Bem-vinda. Sim, será sem dúvida um grande jogo, perspectiva-se um grande jogo de futebol, se formos a comparar com o jogo de ontem contra o Benfica Braga, esperemos que seja de facto um grande jogo cheio de golos. Mas aqui duas equipas em diferentes situações, em diferentes condições, um Famalicão, como já referias, com muitas mudanças, muitas entradas, mudança na equipa técnica, e um Sporting com a sua base, obviamente com algumas peças também a entrar em um regresso da Fátima Pinto, que hoje não está nas contas da Mariana Cabral, mas qualquer das formas é um Sporting, que, como diríamos anteriormente, que luta por títulos, vai querer chegar, obviamente, à final desta supertaça, e será sempre um opositor muito difícil para um Famalicão completamente renovado, e aqui estamos um pouco expectantes para aquilo que nos irá apresentar este novo Famalicão. Famalicão que tem duas jogadoras, e apenas duas jogadoras que se mantêm, não só aqui no 11, e mantém-se de facto no 11, mas também no plantel, e aí falamos dos casos das experientíssimas Raquel Infante e Regina Pereira, ou melhor, a Regina Pereira e a Raquel Infante não estavam aqui a pensar de forma incorreta, as duas jogadoras que já por aqui estavam na temporada passada, são jogadoras que também conheces bem, já te cruzaste com elas, o que acreditas que elas podem acrescentar a uma equipa nova, e que ainda talvez não saiba o que é ser Famalicão, nesse sentido? No fundo passaram um pouco o ADN daquilo que é o clube, a história do clube, aquilo que foi feito durante estas últimas épocas, apesar de tudo, ficaram as duas referências da última época deste Famalicão, Regina Pereira já há muitos anos no futebol, já representou o Sporting Clube do Braga, portanto, há muita experiência, a Raquel Infante já foi internacional também, assim como a Regina, já esteve no estrangeiro, em várias equipas a jogar fora, inclusive em Espanha, portanto, são duas jogadoras que podem transmitir aquilo que é o ADN deste Famalicão, do clube, a sua história, e passar para estas novas jogadoras. Depois, dentro destas novas jogadoras, muitas que são elas, há também grandes referências e grandes jogadoras, e jogadores também experientes, é o caso de Matilde Fidalgo, que se apresenta hoje no Onze, temos a Sara Brasil, que vem do Oriense, que também já jogou no Braga, muito experiente nestas andanças, assim como outras que fazem parte deste Famalicão, deste novo Famalicão, portanto, aqui também perspectiva. Temos aqui, ainda não referenciámos aqui, uma das jogadoras também internacionais, e que deixou o Braga, fez parte do início do projeto do Braga, que é a Vanessa Marques, que está no banco, também é ela uma referência para as mais jovens e também para acrescentar a este Famalicão, novo Famalicão, também com toda a sua experiência, apesar de jovem, com toda a sua experiência que tem e qualidade como jogadora. Ao contrário deste Famalicão, o Sporting não muda quase nada, e já vamos ter a oportunidade também de olhar para esse Onze inicial, do qual apenas faz parte uma jogadora que é reforço, e aí falo da Andrea Norheim, a jogadora norueguesa que atuava no HB Coba, e que agora vai ter aqui um trabalho difícil de se enquadrar dentro de uma equipa que se conhece muito bem. Hoje, Maísa, também é titular, jogadora muito talentosa, falávamos disso há pouco também no Onze na Hora, para além da Andrea Norheim, não há qualquer espécie de surpresa no Onze deste Sporting. Sim, a Mariana Cabral mantém a sua base das jogadoras, entra a Andrea Norheim neste Onze inicial, se bem que é uma jogadora jovem, muito talentosa, e já com um vasto currículo, com duas ligas de campeões do Leão, um campeonato da Dinamarca, um campeonato da Suécia, portanto, aqui com bastante experiência e com um vasto currículo também na sua história. Equipa de arbitragem com Ana Afonso, o Repquel Pinho, o Bebiana Soares e o Raquel Correia, já vimos esse apitudado por Ana Afonso, e agora sim, vamos olhar para os sons iniciais. Lá está o Famalicão, com muitas caras novas, as nove atletas que chegaram neste Onze escolhido por Miguel Santos, chegaram este verão, entenda-se, Luísa Pinhar deverá ser a guarda-redes, depois quarteto defensivo, vamos perceber, lá está a CSI, Matilde Fidalgo, Andréa Mirona, Raquel Infante e Sara Monteiro, meio-campo com Leandra Pereira, Sara Brasil e Regina Pereira, e frente de ataque com Maria Negrão, Betinha e Érica Bispo. Aí está a equipa de arbitragem, que há pouco falava já com as duas capitãs da equipa, de um lado Ana Borges, do outro Regina Pereira, duas jogadoras que estão certamente muito motivadas para começar mais uma temporada pelos respectivos clubes, e nos dois casos mantém-se no local onde estavam, mesmo a Regina, como falávamos anteriormente até aqui com o Edito Fernandes, mantém-se neste Futebol Clube Famalicão. As jogadoras do Sporting vão tirando a foto, e vão ser estas escolhidas por Mariana Cabral. Ana Siebert como guarda-redes, depois Ana Borges, Bruna Lourenço, Andréa Norraima, reforço e Alicia Correia na defesa, Joana Martins, Claudio Neto e Brenda Pérez, compõe, ou de verão, compõe o meio-campo, com uma frente de ataque super móvel, com mais a Correia de Ana Silva e Ana Capeta. Estão lançadas as bases para o jogo, já falámos um bocadinho das surpresas ou não surpresas nos onzes das duas equipas, mas entra agora a questão da motivação, as jogadoras certamente aqui a pensarem, então as do Famalicão aqui com uma experiência completamente diferente, muitas delas a disputar pela primeira vez um troféu, neste caso a Supertaça, e se o jogo de ontem foi o que foi, não esperamos diferente deste. Sim, não esperamos diferente deste, com tanta qualidade dentro deste campo, várias jogadoras internacionais, que estiveram no Campeonato do Mundo, obviamente que contamos com um grande jogo de futebol esta tarde. Deixa-me só referir uma coisa, há pouco falávamos das jogadoras experientes neste Famalicão, há aqui dois regressos também, da Sara Monteiro, que já tem experiência, já jogou anteriormente, a época passada fez no Damaiense a época, mas anteriormente estava no Famalicão, e o regresso da Andrea Mirão, que também já tinha representado o Famalicão, portanto, aqui neste once também, muita experiência daquilo que é a equipa e o clube Famalicão, daquilo que também já representaram este clube, portanto, experiência com mescla de alguma juventude. A qualidade não falta, nós também estamos aqui a tentar perceber exatamente como vai alinhar esta equipa de Miguel Santos, fica esse desafio também para quem nos vê, perceber exatamente como vamos ter, e Mariana Cabral de resto falava disso, na antevisão, a partida da dificuldade que é, ter informações sobre equipas, das quais os jogos de pré-temporada acabaram por não ser transmitidos, e assim foi no caso do Famalicão e de Miguel Santos, certamente que conhece muito bem a equipa contrária, a Mariana Cabral falava também das informações que recebeu, obviamente que este nível já sabe que acaba por ser assim, numa altura em que já começou o jogo, e Cláudio Neto não consegue segurar, aí vem Betinha, ali, Betinha a perder para Diana Silva, vem Diana Silva a passar, a bola vai chegar à Brenda Pérez, faz ali a simulação, a jogadora espanhola, muita qualidade naquele pé esquerdo, de facto, agora até foi de pé direito, o passo para a Bruna Lourenço, Ana Borges. Já vimos aqui uma diferença naquilo que é, a Regina também pode fazer a posição de defesa esquerda, e parece-me estar encostada aqui, ao lado esquerdo, a Regina Pereira, com a Sara Monteiro do lado esquerdo. Cláudio Neto, primeiro minuto de jogo, 0-0, estamos na casa do Famalicão, neste complexo esportivo, Maísa aparece à direita, aqui não há grandes surpresas, Ana Borges um bocadinho mais recuada, vamos ver se mantém esta construção a três, era algo que acontecia já o ano passado. Sim, era algo que acontecia, que tínhamos visto que isso acontecesse neste Sporting, estava um pouco a focar-me aqui neste Famalicão, mas de facto parece-me que a Regina está a jogar um pouco mais atrás, a Batinha está a jogar mais dentro, exato, parece-me que a Regina está a jogar ali numa linha de, quando sair com bola o Famalicão vai sair com três, com a Matilde Fidel a fazer o corredor do lado direito, e a Sara Monteiro a fazer o corredor do lado esquerdo. Traço de André Norheim para Ana Siebert, da guarda-redes norte-americana, mantém-se no Sporting, a Sara Brasile parece-me ali um pouco mais adiantada, juntamente com a Erika Biff, e a Maria Negrão a jogar ali atrás dela. Portanto para nós, como dissemos, também é uma surpresa, e estamos a fazer aqui uma primeira radiografia, esta equipa de Miguel Santos, bala com a Matilde Fidal, o passo da jogadora que regressada a Portugal, recupera a Joana Martins, sai o Sporting com Ana Capeta, passo para Claudineeto, deixa passar para Diana Silva, aí vem o toque, muito bom, já novamente para Claudineeto, deixa na passada para o pé direito de Prenda Pérez, vai puxar ali para o pé esquerdo, mas acaba por perder no duelo físico, sai Erika Bispo, Tomalicão tenta construir lance de ataque, vem Maís a pressionar, depois Joana Martins vai lá, Brenda Pérez recuperar, muito bem no processo de recuperação de bola, o Sporting, dois minutos e meio, intensidade altíssima. Sim, o Sporting normalmente gosta de assumir o jogo, ter bola, é o seu ADN, e também aqui a Maísa lá à direita, e parece-me Diana mais na zona central e a Capeta lá de esquerdo, parece-me... Cuidado com este passo para a profundidade, da regressada ao Famalicão Saramonteiro, muito bem, Ana Borges a controlar aquele espaço, enviar bola para fora das quatro linhas, é a própria Saramonteiro, aparece à esquerda, aí está a Mariana Cabral, também há pouco tivemos a oportunidade de ver mais ou menos o Miguel Santos, estava no banco, um bocadinho tapado por um dos seus assistentes, Mariana Cabral, daqui um bocadinho mais fácil, aí está ela em primeiro plano, a assistir já a este jogo, em pé, Claudio Neto, sai pelo lado direito, Claudio Neto, tenta passar a bola no meio das pernas de Betinha, não consegue, tem Betinha a recuperar, toques curtos, muito bem na ligação com Saramonteiro, mas vem lá Brenda Pérez, para já muito importante no processo de recuperação de bola deste Sporting, novamente Claudio, Diana, muito bem na triangulação novamente com Claudio Neto, vira lá para o outro lado, onde aparece Ana Capeta, recua um bocadinho, Ana Capeta, vem participar na construção deste Sporting, Bruno Lourenço, mantém-se aqui neste trio defensivo, com Andréa Norheim mais à esquerda, também é novidade a Andréa Norheim, para quem se juntou mais recentemente a nós, neste plantel do Sporting, passe de Brenda Pérez, acabou por enganar também a Diana Silva, que mesmo assim quase que ia recuperando uma bola, atraso de Regina Pereira, para Luísa Pinheiro, Lu, como está aí na camisola, novamente a capitã da equipa do Famalicão, Maísa não chega na altura, Érica Bispo, muita pressão, de facto, o jogo, com pouquíssimo espaço nestes primeiros minutos, um troque de Maria Negrão, lança para Érica Bispo, vamos ver se o Famalicão consegue aqui controlar, ou criar um lance de frisson, para a baliza Sportingista, não consegue, aparece o corte de Joana Martins, e o apoio de Maísa, sim, bem intenso estes primeiros minutos, parte a parte, muita pressão, das duas equipas, Claudinete, ainda a conhecer, a adotarem-se, Ana Borges, Bruno Lourenço, Houve a saída da Carolina Beckert, no Sporting, não está este ano, no plantel, acaba por, ingressar num outro desafio, a central, que o ano passado, esteve ao serviço das Leões, mas, não deixa de haver muita qualidade, lá está, Andréa Norheim, acaba por, chegar, para colmatar, também essa saída, jogadora, como falavas, muito experiente, muitos títulos, e de facto, isso também aporta, muito, à formação do Sporting. Sim, acresce bastante esta, esta equipa de Sporting, o Sporting perdeu, acabou por perder duas defesas centrais, e tinha que, obviamente, contratar uma delas, e já entrar, neste, neste 11 inicial, de Mariana Cabral. Aí está, a Sara Brasil, jogadora ex-Atletico Oriense, diria que era uma das figuras, do Oriense, ela que é sempre, muito intensa, em todos os duelos, tem muita qualidade de passe, e vamos, certamente, ver isso, também, ao longo do jogo, passe de Andréa Miron, e acaba por surpreender-se, a própria companheira, no caso, a Maria Negrão, e a Ana Capeta, não foi de modas, e enviou a bola para fora, camisola 10, do Sporting, Sara Brasil, recebe Sara Brasil, deixa a linha passada, para o cruzamento, da Matilde Fidal, bola sai pela linha final, parece-me ser, pontapé de baliza, para Anna Siebert, 6 minutos, 0-0, relembrar, que na outra meia final, tivemos, nesta altura, até já, tínhamos um golo, marcado, precisamente, por, Maria Asmina Lidu, e refiro a Maria Asmina Lidu, aqui, e depois, o segundo golo, também é marcado pela Sissi, no caso, um igual, na partida, entre o Benfica e o Braga, duas jogadoras, que faziam parte, desse Famalicão, saída, perigosa, do Sporting, o Famalicão, tenta, fechar todo o espaço, e vai recuperar a bola, em zona, muito adiantada, bom toque de Maria Negrão, bola dentro da área, cuidado com a equipa Famalicense, pode sair o pontapé, já não há grande espaço, Matilde Fidalgo, obrigada, a atrasar para a zona, onde está a Regina Pereira, cruzamento, Betinha, cabeceia, Betinha, nova bola para a baliza, é na Siebert Segura, primeiro sinal de perigo, é para o Famalicão. Sim, é o primeiro sinal de perigo, para o Famalicão, e muito bem a pressão, que fez na saída de bola do Sporting, logo na sua zona defensiva, muitas dificuldades em sair, mas muito boa pressão, por parte do Famalicão, a não deixar sair o Sporting. Aí está a guarda-redes norte-americana, e parece-me que se houve ali, fogo de artifício, aqui na zona do Famalicão, para já há a festa da Supertaça em campo, há também festa, nas zonas próximas ao estádio, Brenda Pérez sofre falta, já era que a Bispo não deixa respirar, a Brenda Pérez, do é muito particular nestes primeiros minutos. Brenda, tal como Cláudia e Joana Martins, ali na zona do meio-campo, muitas vezes vêm buscar a bola, procuram aquela zona central, alguma dificuldade, porque não estão a encontrar esses espaços, muito bem marcadas, por parte das jogadoras do Famalicão, a fechar esses espaços entre outros. Brenda Pérez, que o ano passado, acaba por começar como titular, depois tem uma lesão, e aqui a afasta durante, diria alguns meses, cerca de 2x, volta para jogar, acaba por não ter os minutos, talvez, que se esperasse, depois do regresso de lesão, mas isso também acaba por acontecer, porque há muitas jogadoras de qualidade, e sempre que há uma baixa, há outras jogadoras que a aproveitam, e foi esse o caso para a Brenda. Sim, e acabou por ser na época passada, o Sporting acabou por ressentir, dessa ausência da Brenda, porque de facto começou muito bem a época, e de facto perdeu durante alguns jogos, bastantes meses a Brenda, e ressentir-se um pouco disso. Joana Martins, Bruna Lourenço, obrigada, a ponta Piar com muita força, e para já, há uma nota deste jogo, 8 minutos e meio, o Famalicão, a fechar altíssima a saída do Sporting, e obrigar ao erro, é o que tem acontecido. Falávamos há pouco disso, é obrigar, é pressionar muito em cima, e a não deixar o Sporting sair, confortavelmente, da sua zona defensiva. Érica Bispo, Ana Borges ia fazendo ali a contenção, corte para ser uma Té de Maísa, foi no apoio à capitã de equipa, à sua capitã de equipa, lançamento para Saramontar, aí está Saramontar, vai ali dando uma ordem, vai lançar longo Saramontar, vai ali tomar algum balanço, vemos ali alguns adeptos atrás, ainda fora do estádio, ali podem estar, obviamente acabam por ver esta partida, corte de Ana Capeta, vai ajudar também Ana Capeta, agora o Famalicão acaba por se desfazer da bola, muito bem, Ana Borges a enganar Betinho, a enviar ao chão, Betinho já o ano passado, estava, estava nesta, ou melhor, estava na Liga BP, estava emprestada ao Valadares, teve uma época emprestada ao Valadares, agora a regressar ao Famalicão. Uma titularíssima na equipa do Valadares, também ela, e o ano passado, acompanhámos muitos jogos da Betinho, também aqui, como acompanhámos de várias outras jogadoras. É, e é aqui, nesta equipa do Famalicão, a apresentar-se, a jogar numa zona mais interior, ela normalmente joga mais à frente, ou nos corredores, ou numa zona mais central, mas aqui, na zona do meio campo. Está a fazer-se um bocadinho o que o número da camisola indica, e uma espécie de 10, portanto, está a jogar a meio campo, e vimos-lhe muitas vezes a jogar pelas alas, e até na frente de ataque, o ano passado, no Valadares, cai. Ana Borges, passa entre linhas de Ana Borges, Borges para Claudio Neto, aí vem Maísa, jogada perigosa para a equipa do Sporting, sai, cruçamento de Ana, não finaliza, corte importante da equipa do Famalicão, ainda vem Claudio Neto, queda, não há falta no entender da equipa de arbitragem, prossegue com a bola em Maria Negrão, passo não entra, é Matilde Fidalgo, deixa escapar, vai lá, já é na capeta, com toda a intensidade, além de Jana lançar para a sua equipa. E quando o Sporting consegue fazer estes passos entre eles, consegue abrir ali, consegue encontrar a sua zona defensiva, consegue encontrar aqueles espaços, o Sporting é sempre muito perigoso, e chega a zonas mais ofensivas com bastante perigo, e este foi o caso do cruzamento de Maísa, e não consegui rematar, porque também é um grande corte por parte de Andréa Miró. Tentava surpreender Andréa Norheim, o passe saiu para a zona onde estava apenas uma jogadora do Famalicão, e lá está no controle da profundidade importante, Ana Borges, a fechar o espaço a Sara Monteiro, já ia aparecendo lá à frente, se há algo que se tem percebido nestes primeiros minutos, é também que Miguel Santos dá muita liberdade à Matilde Fidalgo e à Sara Monteiro, para subir no terreno. Sim, exatamente, para subir nos corredores, e era isso que não sabia, não sabemos a informação, mas já temos uma leitura exata daquilo que está a acontecer desta equipa do Famalicão, e dá toda a liberdade do corredor do lado direito à Matilde, e do lado esquerdo à Sara Monteiro, jogando sempre a saída com bola, com três centrais. Confesso, ainda estar com algumas dúvidas em relação à posição de Regina Pereira, a capitã da equipa. Está no lado esquerdo, defesa central do lado esquerdo. Exatamente, portanto, tripla de centrais mantém aquilo que era o sistema do ano passado com o Marco Ramos, agora falta de Betinha, vai já haver cartão amarelo. Betinha, o primeiro cartão dado pela árbitra Ana Afonso, é para a jogadora que estava no Valadares Gai, mas emprestada ao Valadares Gai, aí está a Betinha, vai protestando, mas fica assim, condicionada para o resto do encontro. Betinha que ainda acaba por fazer excelentes números também no Valadares. Jogadora com 33 anos, muita experiência para Betinha, seis golos o ano passado nesse empréstimo feito pelo Famalicão. É uma entrada dura aqui. Aí a Brenda Pereira fica imediatamente queixosa. Ela é uma entrada um bocadinho ríspida e por isso mesmo valeu o cartão amarelo. Doze minutos e meio, zero, zero. Esta é a segunda meia-final da Supertaça. Jogada, lá está, com este registro, duas semifinais, uma final e também há jogo de terceiro e quarto lugar. Há que lembrar isso. Será jogado no mesmo dia, mas de manhã no Estádio Municipal de Aveiro. Relembro que a final será no dia 13. Será Monteiro. Para já jogo equilibradíssimo, diria, nestes primeiros minutos. Muito intenso, muito disputado. Agora espaço para Cláudio Neto. Pode tirar o cruzamento Cláudio Neto, vai puxar para a linha de fundo, leva a Regina Pereira com ela, cruzamento. Bom corte, importante, porque já aparecia uma jogadora do Sporting. Penso que a própria Ana Capeta para finalizar. E agora é a vez da resposta do Famalicão. Está, está um bocadinho mais partido. Vão fazendo ali as transições, ofensiva e defensiva. Bem, Maísa. Muito bem a fechar, Maísa. Vejo Bruna Lourenço também, ela muito pressionada. Vai ser obrigada ali ao erro. Será Monteiro. Monteiro envia bola contra Bruna Lourenço. O jogo não para. Está bom. Como tinha, meio motivo, muito intenso nestes minutos, nestes quase 15 primeiros minutos. Aqui é um excelente cruzamento. Aparece muito bem a Maísa. Também, comparando também a igualdade do Famalicão, também a Maísa a fazer o corredor lá do lado direito. Aparece muito bem. A Lixia a fazer o corredor do lado esquerdo. E um excelente cruzamento, mas é o segundo. E aqui é não aparecer mais um grande corte. Apareceu-me se for da Raquel Infante. Vai haver-se agora pontapé de canto para ser batido por Maria Negrão. Atleta que estava no Benfica no ano passado. Aí vem Maria. Primeiro poste. Hannah Siebert estava lá. Muito competente agora guarda-redes norte-americana. Guarda-redes com excelentes reflexos também. Acaba por... Muito importante na época passada para este Sporting. Fez uma excelente época na Ciber. Sporting que na época passada acabou por não conseguir nenhum título. Menos positiva. Chegou a fases finais. Conseguiu chegar... Fez o segundo lugar. Mas esta época acredito que... E é sempre uma equipa que luta por títulos. Acredito que este ano quer dar ganhar o futebol principal. Um Sporting que recorde-se o ano passado foi a única equipa a vencer-se o campeão Benfica. Nesse jogo em que venceu por 1-0 no Estádio da Luz. Já bem próximo do final do campeonato. Numa altura em que diria já havia uma distância muito forte para todas as concorrentes. Para a equipa de Filipe Apatão. Mas mesmo assim fica esse registro e é um bom registro. Já que o ano passado acabou por haver esse domínio em quase todas as competições. À exceção lá está da Taça de Portugal. E por isso mesmo é que o Famalicão está nesta super taça. Já esteve na última. Mas aqui entra como detentor da Taça de Portugal. Sim, aqui entra obviamente com um troféu. Entre estas duas equipas. Neste caso o Famalicão acaba por... Na época passada ter sido mais positiva do que o Sporting. Venceu o Sporting em Braga na final da Taça de Portugal. Bola com Andrea Norheim. Bruna Lourenço. Passa novamente para a norueguesa. Vai lá na frente. Assinou até 2025 esta central que está a atuar ali mais pelo lado esquerdo. Pressão ali sobre a brenda. Pérez esteve muito participativa nos primeiros minutos. Agora não tem conseguido aparecer tanto. Corte de Matilde Fidalgo. Vai pela lateral. Vai lá Ana Capeta. Mas há muita liberdade tanto para Brenda Pérez e Cláudio Neto. Que aparecem muitas vezes ali à entrada da área. Muita liberdade. Aparece no lado... Cláudio Neto no pontapé. Primeiro momento de maior perigo. Com o remate. Diria a baliza. À guarda de Lu. E lá está Cláudio Neto. Assim que apanha espaço tenta fazer isto. Sim, consegue num lance individual. Posicionar-se bem. Conseguir rematar a baliza. A ir muito por cima. Mas ainda assim falava. De facto muita liberdade para Cláudio Neto e Brenda Pérez. Andarem pelas zonas do meio campo. E depois também conseguirem espaço para depois também conseguirem criar e terem bola. Mais uma temporada para Cláudio Neto ao serviço do Sporting. Lá está ela a tentar desequilibrar. Liberdade não tem espaço. Mas é fortíssima a deixar a bola no seu pé. Passo de Maísa. Atrasado para Bruna Lourenço. Estão 21 jogadoras dentro do meio campo do Famalicão. Alícia Correia. Alícia Correia. Liberdade para Alícia Correia. Esta é Ana Capeta. Coloca dentro da área. Corte tranquilo de Raquel Infante. E agora a saída de Betinha. Lá vem Betinha. Depois Maria Negrão a abrir o livro. Acaba por sofrer falta. Ponto a pé livre a favorecer-se. A formação de Miguel Santos. Mas está vivo. Está bom o jogo. Como se esperava. Muita intensidade em todos os duelos. Não há espaço para quase ninguém. E até por isso as jogadoras de ataque. Nomeadamente do Sporting. Não têm aparecido muito. A não ser em momento mais defensivo. Sim. Não tem aparecido tanto a Ana Capeta. A Diana Silva tem aparecido mais nas zonas de finalização na área. Mas os cruzamentos acabam por ser interceptados por jogadoras do Famalicão. Falta aparecer um pouco mais a Capeta. Passe de Regina. Varia todo o centro do jogo. Mas está lá Maísa. Mais uma vez. Controlar defensivamente. Sai Maísa. É muito rápida. Maísa. 16 anos apenas para esta jogadora. De facto um talento incrível. Maísa. Alícia Correia. É um futuro muito promissor para esta jogadora. E já jogaram jogos importantíssimos como a de hoje. Corroçamento agora. Diana Capeta não leva o perigo que certamente queria a Alentejana. Temos pontapé de Alícia para o Famalicão. Ana Capeta. Uma das jogadoras que esteve no Mundial. E aqui nesta frente de ataque. Há outra desde logo. A Diana Silva. Ana Borges. Também lá esteve. Alícia Correia. Também esteve. Mas não no mesmo regime. Já sabe. Viajou com a Seleção Nacional. Mas não participou nas convocatórias. Poderia ter participado. No caso de alguma lesão. Foi para treinar. E também viveu essa experiência certamente diferente. Na vida de todas estas atletas. Bola para Matilde Fidal. Estimulada à corrida de Matilde. Aí vai Maria Negrão. Faz a simulação. Brenda Pérez tenta cortar. Duel de camisola às 11. Vamos ter livre para o Futebol Clube Famalicão. E a equipa de Miguel Santos vai ter aqui um momento de perigo para a baliza Diana Sibert. Uma excelente jogada rápida de parte do Famalicão. A chegar ali a zonas de finalização. Sara Brasil tentou ali. Mas depois acabou por fazer a finta e ganhar a falta por Brenda. Vamos ver quem bate este lance de bola parada. É Regina Pereira. Já lá está a capitã da equipa. Conversando também com a árbitra Ana Afonso. Deixa-me só voltar atrás. Falávamos há pouco das jogadoras internacionais que estiveram presentes. E Ana Capeta teve um posto de ter causado o maior escândalo do mundo do futebol feminino. Muito apenas. Era o efeito capeta. Mas de facto um posto. Não nos permitiu ter feito mais história ainda. E Ana foi de resto a primeira a mostrar o descontentamento com isso mesmo. Mas faz parte do jogo. O posto também está lá. E nesse caso não nos sorriu a felicidade de um jogo que até estava a ser super equilibrado. Mas lá está. Portugal foi das melhores seleções do Mundial. Mesmo ficando pela fase de grupos. Já poderemos falar mais sobre isso para já. Há pontapé livre já com 20 minutos de corridos para o Famalicão. E Regina Pereira parece-me candidata única. Também está lá a Maria Negrão. Mas Regina já está ali com todo o ar de ser ela a bater-se. Lá vem ela. Muita força. Mas vai direto à figura de Ana Siebert. Não levou grande perigo. Sim, sem grande perigo. Da forma como se posicionou, podia ter colocado um pouco mais a bola junto ao posto. Mas aqui a optar o remato foi forte. Mas em direção a Ana Siebert. E sem qualquer dificuldade para a guarda do suporte. Tentou surpreender-se. A capitã de equipa deste Futebol Clube Famalicão. Uma das duas jogadoras que se mantém neste plantel. Ela e, como já dissemos, Raquel Infante. Hoje, curiosamente, Miguel Santos a deixá-las ambas no setor defensivo. Como centrais. Mantém essas três centrais. Já falámos disso. Diana. Passa para Cláudia Neto. Entre linhas. Muito bem, Cláudia Neto. A jogadora que passou imensos anos fora do nosso país. Está de volta. Veio para o Sporting. E por aqui vai continuar. Esperemos que por muitos anos. E a primeira vez que jogou o futebol em Portugal. O futebol 11 foi exatamente no Sporting. Nunca tinha jogado em Portugal. E Cláudia Neto por aqui se mantém. Ao serviço das leuas. Atleta com passagens incríveis. E tem muita qualidade. Isso é perceptível. Exatamente. Bruna Lourenço. Finais de Liga dos Campeões. Não é para todas as jogadoras. Ela nas 50 melhores médias do mundo. Portanto, não é para todas. Um grande currículo. Alicia Correia. Veio buscar Diana Silva. Ana Capeta. Passe longo de Ana Capeta. Não entra em Miranda Pérez. Mas está lá Maísa. Passe de Maísa. Também esse a não chegar ao destinatário final. Corta Sara Monteiro. Bola toca ainda. E Maísa pertence ao Famalicão. Mas já Maísa a correr muito. Mas mais focada em tarefas defensivas quase sempre. E tem sido pelo corretor direito que é conseguido chegar ali à baliza do Famalicão. Já com dois cruzamentos seus para a área. Mas não conseguir depois finalizar. Estamos no Equador desta primeira parte. O control da Érica Bispo. Deixa escapar pela... Ou para fora do retângulo de jogo. Aí está a Mariana Cabral. Vimos na imagem dando indicações às suas atletas. Andréa Norheim. E conseguimos ouvir. Obviamente que a questão de termos um estádio hoje com... Ou sem público. Ou praticamente sem público. Diria. Jogo à porta fechada. Relembro-se. Um castigo relativo ainda à época passada para este Famalicão. Hoje não pode contar com os seus adeptos. Mas já percebemos que há alguns. Pelo menos nas imediações do estádio. Brenda Pérez. Pica a bola. Brenda Pérez. Raquel Infante. É imponente. Tirar-se dali o esférico. Sai o Famalicão. Bem. Muito bem a trabalhar. Érica Bispo. Bem Ana Borges. Faça contenção. Ana Borges. Obriga ao erro de Érica Bispo. E recupera o Sporting. Ana Borges. Diana Silva. Claudinho Neto. Vai abrir já na direita. Cruzamento da Capitã. A sair. Mas vai contra Regina. Os jogadores que se conhecem muito, muito bem. Sim. Exatamente. E aqui. Érica Bispo. Teve muito tempo. Podia ter soltado a bola mais cedo. E depois aquilo. Para ficar sem bola. E a bola ficar para o Sporting. Mas verificava que, de facto, muito bem montada a estratégia por parte de Miguel Santos neste show. Ainda, como fomos dizendo ao longo destes primeiros minutos, não sabíamos, não tínhamos informação. Mas, de facto, o Miguel Santos conhece muito bem o futebol feminino. Conhece muito bem as equipas e as jogadoras. E a montar muito bem aqui a estratégia e a estar bem. 24 minutos. 0-0 no marcador. Esta é a segunda meia-final da Supertaça. Final jogada no dia 13 de setembro em Aveiro. Também haverá lugares à partida de atribuição da medalha de bronze. O terceiro e quarto lugares. E aí, já sabe, vai estar o Braga. Na final, mais tarde, nesse dia, irá apresentar-se o Benfica de Filipe Apatão. Jogo equilibradíssimo no dia de ontem. Tivemos a oportunidade também de o acompanhar aqui. Andrea Norheim. Para o primeiro jogo da época, seis golos, de facto, muito, muito, muito bom. Normalmente, os primeiros jogos da época são sempre... Ui, mais a cair. Acaba por, parece-me cair mal, mas depois logo se levantou. Bola na frente, recupera Ana Borges. Faz ali a simulação Ana Borges. Deixa escapar para fora do terreno do jogo. Lança já para Bruna Lourenço. Está bom. Este jogo, Famlicão e Sporting. O vencedor da Taça de Portugal. E o segundo classificado da última edição da Liga BPI. Já não falta muito para começar. Recorde-se que este fim de semana também temos Taça de Liga a acontecer. E no próximo fim de semana iremos estar a acompanhar aqui a segunda mão dessa primeira fase. Onde entram aquelas que foram as equipas que subiram à Liga BPI. E também aquelas que ficaram nas últimas posições. Há quatro jogos. Para acompanhar também aqui no Onze os seus resultados. E na próxima semana iremos também levar até si alguns deles. Uma semana antes, lá está, do início da Liga BPI. Que irá voltar também ao seu ecrã. E sabemos que este verão houve muita gente que se, eu não diria, converteu ao futebol jogado por mulheres. E acaba por haver aqui mais um grande jogo no dia de hoje. Já ontem foi mais uma excelente forma de promover esta modalidade. E hoje não está a ser diferente. Já lá vamos olhar primeiro para este ponto a pé livre. Tentativa de surpresa foi direto. Mas, Edith, o Mundial obviamente trouxe muita gente para o acompanhamento do nosso futebol feminino. Nós estamos aqui a acompanhar já há alguns anos. Mas sabemos que isso é importante. É importante que chegue mais gente. Que mais pessoas se vão juntando a esta festa. Que é a Liga BPI, a Supertaça, a Taça de Portugal, a Liga dos Campeões Feminina. E tantas competições de qualidade. Sim, e o Campeonato do Mundo acaba por ser a prova disso. O impacto que criou neste último mês. E é sinal de crescimento, de desenvolvimento do futebol feminino. É sinal de que as pessoas... O futebol feminino é bonito de se jogar, é bonito de se ver. E cada vez mais tem sido acompanhado por todos. Através da comunicação social. Por jogos televisivos. E é importante também ir aos estados porque é sempre bom ver também ao vivo estes jogos. Sempre muito emocionantes. Com muitos golos. Normalmente com muitos golos. E com o tempo útil do jogo, acima da média. Muito acima da média. De facto aqui joga-se normalmente muito mais. Maísa está aí fora do jogo. Maísa não tirou o passe para a Diana Silva. Mas não o conseguiu fazer dentro da lei. Lá está a jovem Maísa. Internacional jovem portuguesa. Lá está sub-19. Vamos ver também. Ontem estivemos aqui a acompanhar e temos acompanhado a seleção de sub-17. Também há excelentes partidas. Ou melhor, excelentes jogadoras. Era isso que ia dizer. Muita qualidade em todos os setores do terreiro. Portanto parece-me que também o futuro acaba por estar garantido. Jogos. E aproveitando esta lesão da lua. Que acaba por servir também para que as jogadoras se vão reidratar. Está algum calor, apesar de não ser o dia mais quente na zona de Famalicão. Dizeram então. Taça da Liga. Jogos. Torriense Marítimo. Damaense Valadares Gaia. Lankvila Verdense Racing Power. E ainda o Albergaria Atlético Oriense. São estas as partidas que acabam por ter a sua primeira mão no dia de hoje. Relembrar que para as semanas estaremos acompanhados às 11 da manhã no dia 10. O jogo entre o Marítimo e o Torriense. Por lá se vai manter o Telma em encarnação. Era uma dúvida que todos tínhamos. Mas já se sabe o amor que a Telma tem ao clube da sua ilha. Do seu fuchal. Da sua madeira. Portanto por lá vai continuar. E é para ver também aqui na Liga BPI. A Telma aqui acaba por ser também uma jogadora que marca o seu nome na história do futebol nacional este verão. E acho que é muito importante também falarmos disto. Porque lá está uma jogadora que todos nós sabemos. Já falámos disso muitas vezes. Tem qualidade, apesar de ela hoje não estar aqui nem em campo. Tem qualidade para jogar em grandes patamares. Mas continua no seu clube. No clube da terra. Sim, isso já vimos ao longo destas épocas. Até na época passada e até mesmo neste verão. A Telma tem qualidade para jogar em qualquer equipa. E poderia, não sei, mas poderia ambicionar um pouco mais. E poder experimentar outro tipo de campeonatos. Ou equipas mais fortes. Mas tem um amor ao seu clube. Sente-se confortável a jogar pelo Marítimo e com os seus colegas. E joga muito pelo Marítimo. E joga muito pelo Marítimo. E temos que respeitar. Mas de facto tem excelente qualidade para poder representar clubes com mais fortes. E outras competições e outras ligas. Ela que, como se sabe, marcou o primeiro golo de sempre de Portugal nos mundiais. E daí também este pequeno aparte nesta transmissão. Estamos com a segunda meia-final da Supertaça Femenina. Ontem tivemos 3-3 no tempo regulamentar. Depois no desempate por grandes penalidades o Benfica levou a melhor sobre o Sporting Clube de Braga. Mas o jogo foi super dividido. Tal como este está a ser. Claudinete. Vem buscar Claudinete. Faz mais um passo entre a linha. Esperenda Pérez. Controla a bola. Deixa novamente para Cláudia. Maísa aparece à direita. Tenta fechar Sara Monteiro. Lá vem Maísa. Tenta perceber o espaço. Percebeu. Passa para Diana. Cuidado com o Sporting. Ponta. Pede Diana. Vai contra o corpo da adversária. Deixa já disponível para Brenda Pérez. Unidinha mais atrasada. Betinha. Vem fechar o espaço e obriga a espanhola a atrasar para Ana Borges. Mas muito bem o lance. Maísa a vir para dentro e a encontrar Diana Silva ali. Diana Silva poderia até ter rematado de primeira. Mas depois a rematar já com Raquel em frente, à sua frente. Mas muito bem Maísa a vir para dentro e a fazer aquele excelente passo para Diana. Agora falta sobre Claudinete. Comitida ali por um casto de jogadoras do Famalicão. Naquele caso estavam três. A Maria Negrão, a Sara Monteiro. Apareceu muito bem a Leandra Pereira. Nesse primeiro momento. Não, era a Betinha. Era a Betinha que estava por ali. Aí vemos Maísa. Há pouco a perceber o espaço e a atacá-lo. Aqui a bola não vem com muita força. Porque se a bola vem um pouco mais com força, Diana até podia ter rematado à baliza. Mas diria que... E quando este suporte, enquanto Claudinete tem espaço e Brenda, conseguem desbloquear aqui algumas situações e conseguem levar o suporte para a frente. Sempre muito importante estas jogadoras têm tido esse espaço às vezes. Alícia Correia, Joana Martins que bate. Joana Martins e que ia aparecendo o primeiro gol do jogo. Grande defesa de Lu. Importantíssima. É a melhor oportunidade do jogo, claramente. Acaba por ser uma infelicidade do Famalicão. Toca é de Betinha. E depois uma boa defesa da guarda-redes. É uma grande defesa. Mas, de facto, se não defendesse a bola, acabava por entrar e era uma infelicidade para Betinha. Aqui nesta repetição fiquei com mais dúvida. Se a bola não bate, não pode. De qualquer forma, é pontapé de canto. Porque o último toque foi ao pote ter sido da Betinha ou da Lu. Aí vem para bater-se a Brenda Pérez. É aí uma grande oportunidade agora para o Sporting. Apesar de tudo não ser uma jogadora de Sporting, mas, de facto, podia ter feito aqui o primeiro gol. É, Brenda pedia ali uma linha de passe mais curta. Ana Borges. Lá vem Ana Borges. Deixa escapar Batleta Castelhana pela lateral. Novamente Ana Borges. Cruzamento de muito longe de Ana Borges. Ana Capeta. E não entra. Dava a sensação de gol. Deu mesmo. Mas não entra. O Sporting mantém-se ainda. Sem golos no marcador. Mas mais uma grande oportunidade. Grande passo de Ana Borges. Sim, é um grande passo da Ana Borges. A aparecer ali do corredor esquerdo. E não sei se Ana Capeta ainda consegue tocar na bola. Vamos rever deste ângulo. Toca sim. Toca sim. Mas, de facto, não teve a noção de onde estaria colocada. Porque podia até ter tocado um pouco com a bola na cabeça e em direção à baliza. Agora é vez de o Famalicão lançar na profundidade. Mas lá está a Ana Siebert no controle da mesma. Já estava a esticar na frente a Sara Brasil. É, a Ana Siebert joga muito fora da sua área. Fazendo ali como um antigo livro. E a controlar a profundidade por parte do Famalicão. A Sara Monteiro. Mas, se bem que uma bola corrida para a Sara Brasil. A Sara Brasil, em termos de velocidade, é mais fácil. Ela é muito mais perigosa com bola com bola. Ainda não apareceu neste Famalicão. Mas é muito mais perigosa quando tem a bola. E é sempre muito intensa também nos duelos. É uma jogadora pela qual não é muito fácil passar. Ana Capeta. Lá vem a Ana. Há pouco boa oportunidade. Agora fica queixosa na Capeta. Vamos ver se está recuperada. Certamente que algo mais traumático. E também um bonito gesto de fair play. O Famalicão a tirar imediatamente a bola. Mantido de Fidalgo a permitir que a árbitra Ana Afonso se aproxime da camisola 10 deste Sporting Clube de Portugal. Vamos ver se é necessária a entrada da equipa de arbitragem. Ver se a Libertinha atrás a dar indicações. De facto, é uma jogadora já com muitos anos. E em termos de leitura de jogo, pode ajudar aqui a equipa. É, e sendo ela mais experiente, consegue ajudar ali a Maria Negrão. Via-se Maria Negrão a pedir desculpa ali naquela situação. Vamos ter a bola ao sol. Pertence ao Famalicão. É sempre bom ter dentro de campo uma ou duas vozes que consigam também orientar e dar feedbacks a algumas jogadoras mais jovens. Érica Bispo. Andava ali a simulação a Leandra Pereira. Não passa. Melhor, passou a jogadora. Não passou a bola. Lateral para Matilde Fidalgo. Lá vem Matilde. Vai ganhando ali uns metros. Érica Bispo. Fortíssima de costas para a baliza. Agora a falta de Ana Capeta. Ponta pé livre. Ana Capeta está ali a protestar. Parece-me com as companheiras. Bom, mais um gesto de ressaltar aqui com este cumprimento com Érica Bispo que sofreu aquela falta. Ponta pé livre para o Famalicão. Há alguns minutos que não se aproxima da baliza do Sporting. Estamos praticamente a 10 minutos do final da primeira parte. Isso também sempre foi a panagem do futebol feminino. Respeito e sempre muito fair play. É, lá está. É algo que fazemos sempre questão de reforçar também. Corte de Joana Martins. Lança na Capeta na velocidade. Lá vem a jogadora alentejana. Já perdeu algum espaço. Quase que aparecia a antecipação. Não apareceu. Lançou a bala antes disso. Brenda Pérez, Alicia Correia, Joana Martins. Passe de Joana Martins. Diana Silva. Cuidado com Diana. Remate e não entra. Mais uma grande oportunidade para o Sporting. A primeira de Diana Silva neste jogo. Aí está o perigo que pode representar-se a camisola 19 do Sporting. Sim, é um grande remate e é uma excelente jogada. É uma falta a favor do Famalicão. E depois numa transição muito rápida, em apenas 2, 3 toques, o Sporting chega às zonas de finalização e consegue. É um grande remate. Faltou um pouco mais dentro, mas aqui mesmo a passar ao lado do posto. É uma excelente oportunidade para o Sporting. É de pé esquerdo. Não é o dominante da Diana. Mas assim levou muito, muito perigo. Lançamento para Matilde Fidal. Mas é um contra-ataque, uma transição muito rápida por parte do Sporting e é conseguir aqui uma situação de perigo. E aí, a dado momento nessa jogada, parecia mesmo que a Ana Capeta não ia conseguir controlar a bola porque já estava a aparecer, parecia-me a Regina Pereira prontinha para fazer o desarme. Assim não aconteceu, a Ana Capeta lançou e depois sim. Aparece esse passe na profundidade para a velocidade da Diana. Ela nem precisa de imprimir grande velocidade, mas pela sua recepção... Exatamente. E a forma como o Sporting chegou muito rápido, com 4 ou 5 jogadores já em transição, foi uma excelente jogada por parte do Sporting. E podia ter feito aqui o primeiro gol. Aí está a Diana Silva. Ela que despontou, como bem se sabe, no Atlético-Oriense. De resto é de lá, de ouro, hein? Mas já há muitas experiências, também já há muitos anos, neste Sporting. Diana Silva, uma das várias internacionais portuguesas neste plantel leonino. Bruno Lourenço, vai pausando o jogo. Bruno Lourenço, Alicia Correia, agora por dentro, Alicia Correia. Perde, mas depois ganha novamente. Muito bem, Claudio Neto, Claudio Neto. O que é que vai fazer, Claudio Neto? Não passa, mas há falta. A falta de Raquel Infante, dá um ponto a pé livre. E dali, ou Brenda Pérez, ou Claudio Neto, pode levar grande, grande perigo. É, e é um... Eu penso que Raquel Infante toca na bola, depois dá ao contacto, mas é uma excelente jogada individual a parte de Claudio Neto. Ela é muito forte neste um contra um e quando tem espaço, consegue rematar aqui a conseguir a falta e tanto para Claudio Neto ou Brenda poderá-se levar perigo. A Claudio já está a distanciar, parece-me. E vamos ver a qual delas bate. De facto, o que não falta é a opção de qualidade para a Maneira Cabral, da decisão sobre quem bate, parece-me ser a Brenda. A Brenda, que está... Ou a Joana Martins. Pois é, nem nos lembrávamos nós da Joana Martins. Que também tem um grande, grande remate. Está a Alícia também a juntar-se ali à festa do pontapé livre. A barreira vai-se construindo para os lados da Famalicão. Lu, há pouco grande intervenção. Acabam por evitar um golo das Leoas. Pontapé livre, Brenda Pérez fica próximo. Vai dando ali as indicações a Ana Afonso sobre a criação da muralha defensiva Famalicense. Joana Martins ou Alicia Correia? Uma delas para bater. Vamos ver. Está mais para a Joana Martins. É, está concentrada a Joana Martins. Partiu Joana Martins. Não passa muito por cima da baliza de Lu. Mais um sinal de perigo para o Sporting. Nos últimos minutos têm estado melhores. E ali numa zona muito próxima da linha da grande área, às vezes, aqui é sair muito por cima, às vezes basta dar, isto na linguagem do futebol, um cheirinho na bola e bem colocada, afastá-la da guarda-redes e é sempre mais perigoso. Aqui acaba por a bola sair um pouco mais por cima. Mais uma situação de perigo para o Sporting. Ainda assim, o Famalicão a começar bem a primeira parte, os primeiros minutos, muito intenso, muito pressionante na frente. Obviamente que não pode estar todo o jogo a pressionar lá na frente, mas tem sido depois do Sporting que conseguiu pegar no jogo, conseguiu ser a equipa mais perigosa e a estar mais no meio-campo do Famalicão. Ana Borges. Aí vem a reforço, André Norheim. Já ainda não apareceu no jogo aéreo, uma das suas valências. Também o Sporting não tem tido pontapés de canto, acaba por ter muitos livres, mas nenhum deles a causar grande perigo. Há pouco foi a vez de Joana Martins fazer isso mesmo. Este Sporting, que tem aqui um dado interessantíssimo, foi na temporada passada, acabou a época com um registro na Liga de 16 jogos, sem qualquer derrota. Acaba por perder lá no meio, nas outras competições, a Taça da Liga, também a Taça de Portugal, mas 16 vitórias. 16 jogos têm de perder, melhor dizendo. E essa série começa precisamente num jogo frente ao Famalicão. Nessa altura ficou empatado a 1 e foi até ao fim da época, nessa vitória expressiva por 4-0 frente ao Lanque Vila-Verdense. Passo muito longo agora de Claudinho Neto. Vai ali ter com o nosso operador de câmara e Mariana Cabral vai estando ali preocupada, mas vai sempre mostrando alguma tranquilidade no banco. Miguel Santos do outro lado. O Sporting, apesar de tudo, naqueles primeiros minutos, haver aquela pressão toda de parte do Famalicão, mas o Sporting, a partir do momento que conseguiu assumir o jogo, ter a sua posse, conseguir encontrar espaços em zona entrelinhas. Tem sido a equipa mais perigosa e não está muito preocupada. A sua equipa está bem no terreno. E agora é na Sibart. Érica Bispo quase que conseguia chegar àquela bola, mas é na Sibart para já muito e muita importância neste sentido do jogo, a controlar estes passos longos, passos na profundidade da equipa do Famalicão. Estamos nos últimos 5 minutos desta primeira parte. É na Sibart já está na sua posição. Sim, e é importante também ter uma guarda-redes, como a Ana Sibart, que consiga também ter uma leitura do jogo e consiga estar um pouco à frente da linha grande área para também ser ela uma jogadora que quer sair com bola, de saída de bola, mas também a controlar a profundidade. É muito importante também. E ela normalmente faz isso muito bem. É muito importante. Sana Brasil deixou escapar pela lateral. Lançamento para Ana Borges. Agora um pouco mais atrás Ana Borges. há alguns minutos estava muito, muito subida no terreno. Relembro-se que este Sporting mantém esta construção a 3 e de facto duas equipas que jogam, eu diria com formas diferentes, porque o Sporting não defende claramente com 3, mas começa esta construção com 3. O Famalicão, claramente com 3 centrais. Exato. no jogo, em praticamente todos os momentos, até porque ninguém sai da sua posição, como por exemplo a Ana Borges, sai muitas vezes. É fazer o corredor e a Maísa vem para dentro ou então abre mais. Ou a Ana Borges vem, muitas das vezes, quando vai com bola, vem para dentro e vem buscar jogadoras mais no jogo interior. Aqui também, muito dado, muito dada a sua valência, no caso da Ana Borges, em fazer tudo no campo, a Ana Borges pode-se lhe pedir até que seja guarda-redes, diria eu, que ela consegue fazer. Eu joguei com a Ana Borges a jogar a extremo, lá direito, portanto, ela que me punha a bolinha lá e com o Cláudio a jogar também nesse corredor, mais dentro. Então estavas bem servida, Portanto, aí não tinhas grandes problemas. Precisamente, o lançamento na profundidade para a Diana Silva, quarta, Raquel Infante, lançamento para o Sporting, estamos nos últimos minutos desta primeira parte, a segunda, das meias finais desta super taça portuguesa, edição de 2023. Pode-se entender de duas formas, como o primeiro troféu da nova época ou o último da passada. Qualquer uma que seja, todos a querem ganhar, isso não há dúvida. Maísa ganha canto, quarto de Regina Pereira e o Sporting agora sim vai poder enviar Andréa Norheim, Bruna Lourenço para dentro da área. Vamos ver se consegue criar perigo a partir de aqui. Mas, normalmente, as jogadoras, o chip já é o primeiro oficial da época, portanto, é nisso que estão focadas. Alícia Correia, ela enviar bola, levanta o braço direito para indicar onde quer colocar, mas, entretanto, Ana Afonso tem de resolver ali uma pequena situação e vai pedindo mais tranquilidade. a Brenda Pérez, também a Raquel Infante, a Raquel parece não ligar muito, a Brenda também vai dando as suas justificações, mas vamos a isso. As lutas acontecem já dentro da área, vai partir então a jogadora que atua normalmente do lado esquerdo, primeiro posto, corte muito fácil, novamente, Alícia Correia, boa recessão de Alícia Correia, novo cruzamento, corte de Raquel Infante, a bola ainda fica disponível para as várias jogadoras, tira ao Famalicão, consegue resolver agora este aperto defensivo, bola pela lateral, pertence ao Sporting. É, mas os cruzamentos da Alícia Correia, tanto o primeiro como o segundo, a não sair muito na zona do segundo posto, porque tinha mais jogadoras do Sporting na zona do segundo posto. A sair curto estes dois cruzamentos, ia não criar muito perigo. Vamos ver, obviamente, há muita qualidade dos bancos, podemos falar também um bocadinho disso, até porque há queixas físicas do lado do Famalicão. Famalicão, tem Gabriel Croco na baliza, depois Mariana Lima, a Vanessa Marques, que já referiste, a ex-Braga, Maria Rodrigues, Sara Coutinho, Patrícia Dias, Matilde Borges e Francisca Silva, do lado do Sporting. Há Carolina Joia, a guarda-redes do Pleno, depois a Gabriela Vinhas, que veio do Famalicão, a Fátima Dutra, que terminou a última temporada como titular, ou titularíssima na equipa de Mariana Cabral, depois a Ana Teles, a Jacinta, a Andréia Bravo, a Rita Almeida e a Mariana Rosa. Portanto, não falta qualidade nos bancos. Rita Fonte Manha também, portanto, são estas as jogadoras disponíveis, tanto para Miguel Santos como para Mariana Cabral. Dois minutos de compensação nesta primeira parte, para já certamente não vamos ser neste primeiro tempo os técnicos das duas equipas. Vamos ver se depois vamos ter alguma alteração. Está mesmo a terminar esta primeira parte. Brenda Pérez está no círculo central. Brenda Pérez recebe apoio de Joana Martins, Internacional Sub-23 Portuguesa. Joana Martins, Andréia Norheim, Internacional, também pela sua seleção. Ana Capeta, não passa a Ana Capeta, a bola ainda fica com a Alice e a disponibiliza para Claudio Neto, passa por Betinha com toda a classe, passa para dentro da área. Estava lá, Raquel Infante a intrometer-se no caminho da bola, muito bem a fechar aquela linha de passe. Atira Matilde Fidalgo, Erika Bispo. Ui, andando à central, Raquel Infante. Novamente, Erika Bispo. Aí vem ela, procura sair daquela caixinha de fósforos, lançou lá na frente, mas dali é para Ana Borges controlar a esquerda de Sara Brasil. Não há falta no entender da equipa de arbitragem. Passo de Maísa, novamente, Ana Borges. Muito bem, Ana Borges, com toda a classe a pautar-se ao ritmo do jogo. Joana Martins, perto para Erika Bispo, vem no apoio Sara Brasil, cuidado com a equipa da Famalicão. Sara Brasil tem entrada de Sara Monteiro, é para lá que vai Ana Borges. Muito bem, Ana Borges. Imperial. Aquela zona é só dela. está mesmo a terminar a primeira parte, vamos ver se o Famalicão consegue ainda criar algum lance de perigo. Terá a última oportunidade deste primeiro tempo para já excelente jogo, ainda sem golos, mas quem nos tem acompanhado tem tido certamente uma experiência bastante agradável, diria. Grande jogo, cruza, ou melhor, Sara Monteiro, foi uma espécie de cruzamento, tira a equipa do Spartan que termina, fecha Ana Afonso na sua primeira parte e dite-se notas finais 0-0 no marcador. Sim, acaba por ser entrou bem o Famalicão nesta primeira parte, mas ainda assim depois o Sporting conseguiu assumir o jogo, conseguiu ser a equipa mais perigosa, conseguiu ter as situações mais perigosas, tive as situações de golo, pelo menos duas outras situações que poderia ter feito o golo, mas é um jogo, tem sido um jogo bem disputado, equilibrado, algumas vezes equilibrado, mas a perspectiva é também uma excelente segunda parte para este jogo. 0-0 no complexo esportivo do Futebol Clube Famalicão, segundo encontro da Supertaça e daqui a pouco há uma segunda parte que não pode perder-se. Fique desse lado, até já. Espectador do Canal 11, seja novamente bem-vindo às emoções da Supertaça Feminina, esta é a segunda meia-final Famalicão e Sporting para já 0-0 entre duas equipas, uma delas muito diferente face à época passada, uma outra que não muda muito, tem reforços obviamente também no seu plantel e aqui falo obviamente do Sporting. Olhamos para os principais momentos de uma primeira parte muito, muito intensa com pouquíssimos passos e alguns remates perigosos. Aqui está um, Cláudia Neto na tentativa de surpreender Lu, pouco depois viria Regina Pereira a colocares à prova a guarda-redes Ana Siebert, guardiã norte-americana do Sporting. Esta é talvez uma das melhores oportunidades do primeiro tempo, jogada perigosíssima, ali com uma boa defesa de Lu, depois dessa tentativa de alívio de Betinha, de resto a Betinha já na folha da árbitra da partida com cartão amarelo e de resto a única que o tem. Este lance também perigoso colocou Diana quase a barcar-se, tentou enganar Lu, assim não conseguiu, pouco depois mais um lance, remate por cima através da cobrança de um pontapé livre, tentativa foi de Joana Martins. O relevado está a terminar de ser regado para a segunda parte, é levado natural nesta casa do Famalicão. Edito Fernandes, vamos agora para a segunda parte e acreditamos que a intensidade se mantenha a mesma do primeiro tempo. Sim, na primeira parte começou muito bem, muito emotivo o jogo, muito intenso, alguma pressão parte do Famalicão nos primeiros minutos a não deixar o Sporting sair a jogar confortavelmente na sua zona defensiva, mas ainda assim depois, ao longo dos minutos da primeira parte, o Sporting acabou por pegar mais no jogo, assumir o jogo, ter mais posse e acabou por criar as melhores situações de perigo da primeira parte. Poderia ter por uma ou outra situação ter feito o golo, perspectiva-se também nesta segunda parte um jogo intenso, bem disputado como foi a primeira parte e esperando que uma destas equipas consiga fazer golos. Mariana Cabral tinha a ficha de jogo ali também à sua disposição certamente para também perceber algumas das opções que o Famalicão até porque a sua equipa certamente não precisa de a verificar por aí. Lá estão os apanhabolas também a recriar-se ali em exercícios com o esférico. Aí estão os adeptos que não conseguiu entrar no estádio e já referimos que é um encontro disputado à porta fechada uma vez que houve um castigo aplicado ainda na temporada passada. foi o próprio Famalicão que publicamente o disse acabou por ser decidido assim que este jogo não poderia ter adeptos obviamente que estes adeptos que não são propriamente adeptos e que estão nas bancadas fazem parte das respectivas equipas técnicas. Ainda não parecem ter voltado as protagonistas aqui falo obviamente das jogadoras que estão dentro do campo já voltaram as suplentes ali está também a equipa de scouting do Sporting os outros adeptos que não podendo entrar no estádio também aqui a assistir à partida diria no conforto de casa não pelo Canal 11 mas aqui com a possibilidade de ver o Relevado bem próximo com um grande jogo para já entre Famalicão e Sporting. Relembrares que o Benfica ontem venceu na primeira das meias finais através do desempate por grandes penalidades isso é importante também referir novamente caso este jogo termine empatado iremos diretos para esse tipo de desempate e aqui está também com uma tarja com o amor de perdição este é o amor de perdição este adeptos equipado a rigor com a camisola do Famalicão hoje não é bem aquela com a camisola que está a ser utilizada pelas jogadoras mas aí está também esta nota os adeptos que vivem este clube hoje não podem é muito ferorosa a massa adepta do Famalicão do Fama como carinhosamente é tratado e de facto aqui hoje não terei oportunidade de estarem no estádio a ver o jogo mas aqui um apoio deste adepto na sua casa entretanto vão fazendo exercícios de reativação muscular as jogadoras leoninas não parece haver qualquer alteração portanto o Sporting vai voltar com Ana Siebert na baliza depois Ana Boas e Bruna Lourenço sempre com o acompanhamento da Andrea Norheim como tripla lá atrás Alicia Correa com muita liberdade depois meio campo com Joana Martins Claudio Neto e Brenda Pérez Maísa Ana Capeta e Diana Silva são as jogadoras da frente de ataque já que ficam as tais dúvidas se o Famalicão vai voltar com as mesmas protagonistas ou se Miguel Santos vai aqui optar por trocar alguma das suas jogadoras neste reinício do jogo Luísa Penhar para já Lu como tem na camisola volta para a baliza vai fazer alguns exercícios também ela de reativação muscular até para estar pronta para defender qualquer coisa que possa acontecer e aí vem as jogadoras do Famalicão também me parece que aqui não há alterações portanto voltam a Lu a Matilde Fidalgo a André Mirona a Raquel Infanta Sara Monteiro Leandra Sara Brasil e Regina Pereira Betinha Érica Bispo e Maria Negrão também continua a festa ali nesta nesta varanda do tal adepto que há pouco referenciávamos também há quem aproveite para comer qualquer coisa já vai estando agora na hora do lanche o jogo está prestes a começar e dito já falávamos sobre a intensidade do primeiro tempo não percebemos é que existe um controle total de algumas das equipas ou de alguma das equipas se bem que o Sporting acaba a primeira parte melhores sim acaba melhor não havendo um como dirias há mais posse por parte do Sporting há mais o assumir do jogo já é o seu ADN ter bola e conseguir também encontrar espaços em zonas anteriores e depois também chegar com perigo à baliza do Famalicão mas terminou melhor o Famalicão começou melhor a primeira parte a pressionar mais e a chegar a zonas mais perto da baliza da Ana Siebert mas o Sporting acabou por terminar a primeira parte muito de uma forma positiva e melhor do que o Famalicão apesar deste céu não particularmente bonito no dia de hoje na zona do Famalicão ainda estão 26 graus portanto a temperatura está algo elevada e isso obviamente depois vai pesar também na intensidade do jogo nos duelos no cansaço físico vamos ver como as equipas se adaptam para esta segunda parte Matilde Fidal não capta dentro das quatro linhas vai lá a Alicia Correia quer fazer o lançamento rápido mas a bola pertence à jogadora que regressou a Portugal aí está Matilde Fidal camisola 5 no corredor direito da formação de Miguel Santos e não esquecendo que é o primeiro jogo da época as jogadoras vêm numa fase de pré-temporada muito intensa obviamente a segunda parte poderá algumas jogadoras já terem algum tipo de condição física não estar no seu menor André Mirono no duelo com Claudio Neto agora Claudio Neto vai sair na velocidade cuidado com Claudio Neto vai oblicuar bom passe de Claudio Neto cuidado com a Isa pode estar aí o primeiro remate e não entra Maísa não consegue enquadrar o remate com a baliza parece-me porque de Lu faz uma grande grande defesa logo no início da segunda parte grande oportunidade para o Sporting é uma grande oportunidade e muito inteligente a forma o passo é um grande passo da Claudio Neto é ali eu creio que aqui a Maísa poderia ter levado um pouco mais a bola mais para dentro acaba por fazer um excelente remate e uma grande defesa por parte de Lu mas se a bola vai metida se ela consegue receber a bola mais para dentro fica mais bem posicionada para fazer o remate pontapé de canto para Joana Martins vamos ter lance de bola parada para o Sporting primeiro poste cortou muito bem Raquel Infante ainda vem Alícia vai de pé esquerdo não consegue colocar a bola novamente dentro da área e Claudio Neto muito bem Claudio Neto vira lá para o outro lado Maísa vai conseguir ou não consegue sim Maísa há pouco grande oportunidade a defesa é brilhante da Lu Saramontar saída de Saramontar entretanto Ana Afonso acaba por tocar na bola e tem de parar o jogo exato e começa a melhor o Sporting acabou bem a primeira parte e começa começa muito bem esta segunda já com uma grande oportunidade eu acho que até é mais clara do jogo desta partida e também do lado do corredor direito tem sido por onde o Sporting tem na primeira parte surgiu mais até pelos cruzamentos da Maísa e aqui já numa grande situação de golo para esta jogadora que poderia ter feito aqui o primeiro o primeiro golo da partida para a Capeta no drible individual cruza na Capeta cuidado e já está alto o golo marcado por Regina Pereira e o Sporting faz um zero começa bem esta segunda parte há pouco grande oportunidade para a Maísa está feito o golo inaugural deste jogo e é o Sporting que entra na frente e se tinha começado bem esta segunda parte é um excelente cruzamento da Ana Capeta a Diana apesar de não conseguir tocar na bola acaba por interferir ali no lance e num ressalto a Lu ainda toca na bola mas toca contra contra a Regina exatamente toca contra a Regina e a bola acaba por entrar depois tivemos ali uma imagem da Raquel Infante eu ainda fiquei na dúvida mas é mesmo a Regina a tocar a Capeta a bola de equipa é ela que coloca na sua perspectiva infelizmente a bola dentro da baliza mas o Sporting consegue aqui depois deste grande início de segunda parte entrar na frente está feito o primeiro está feito o primeiro e acaba por ser justo e a Diana tem um papel muito importante porque engana ali há ali uma indecisão por parte da Lu e da Regina acaba por enganar mas também infelicidade para a Regina porque a defesa da Lu é contra a Regina e não havendo hipótese ali naquela situação acaba por fazer o autogol veremos a partir de agora a toada desta segunda parte uma vez que o Sporting já está a vencer bom passo de Ana Borges vai para Brenda Pérez cruza Brenda Pérez Regina acaba por estar ali no caminho da bola luta com Leandra a ganhar sai Leandra Sara Brasil queda de Sara Brasil falta de Ana Borges onde a pele livre para favorecer o Famalicão que agora tem que procurar a resposta agora exatamente vamos ver como como reage este este Famalicão a este golo do Sporting porque terá que arriscar mais terá que ir mais para a frente no terreno e o Sporting depois tem é muito perigoso na transição rápida no contra-ataque pode ser mais complicado tem que arriscar o Famalicão tem que procurar o golo mas depois o Sporting nas transições e com o espaço tem jogadores na frente muito perigosos e que pode também acabar por fazer mais um gol ponto a pé livre para Regina Pereira capitã do Famalicão que há pouco colocou a bola dentro da própria baliza bola dentro da área não chega ninguém para a emenda Erika esperava um toque de alguma das jogadoras do Famalicão ela vai ter com a Ana Sieber tranquilamente também ela vai pedindo calma às suas companheiras de equipa coloca no chão aí está Erika Bispo muita qualidade desta jogadora mais um reforço para o Famalicão é muito boa jogadora e no lance anterior que há o cruzamento da Regina ali um lance que ainda acaba por enganar a Erika porque de facto ela não contava que a bola passasse 24 anos apenas para a Erika Bispo jogadora que na temporada passada como bem sabemos atuou tanto no Damaense como no Torriense 16 jogos ao longo de toda a época 22-23 ela que já como se sabe já tinhas referenciado isso já esteve ligada também ao Famalicão portanto é um regresso a casa uma casa que bem conhece Ana Siebert é que acaba por algumas jogadoras se bem que é uma equipa totalmente renovada é um plantel renovado há jogadoras que regressam ao Famalicão acaba por também ter conhecimento de que é esta casa que é este clube e também juntar essa experiência de ter passado pelo clube alguma juventude também neste plantel Brenda Pérez passa de Brenda Pérez lá vem Cláudia Neto vai servir Diana aparece um toque queda e há punta pé de penalti queda Diana Silva o Sporting assim de repente em 7 minutos nesta segunda parte pode ter oportunidade e vai ter oportunidade de ficar a ganhar por dois sim e vai ter uma grande oportunidade através mas é mais uma vez a Cláudia Neto a aparecer com espaço e é muito perigosa porque acaba por e da forma inteligente como faz o passo para a Diana é meio golo e acaba por a Diana aparecer muito bem e sofrer a falta para penalti mas mais uma vez referenciar que por duas situações Cláudia a forma como ela mete ainda há ali um ligeiro desvio da Raquel Infante mas com o espaço Cláudia é muito muito perigosa e consegue colocar a bola sempre com muito critério com qualidade para os jogadores da frente é daqueles lances que normalmente dão sempre penalti Cláudia Neto para bater já está Marcos Sporting Cláudia Neto faz 2-0 início demolidor da equipa de Mariana Cabral nesta segunda parte sem qualquer hipótese para este Famalicão entrar muito forte nessa segunda parte o Sporting a fazer já dois golos e ainda vida complicada para este Famalicão que não conseguiu reagir ao primeiro golo do Sporting e foi o Sporting a conseguir já fazer o segundo golo segundo golo para o Sporting o primeiro de Cláudia Neto nesta temporada aí está acaba por enviar Lu a relembrar que a Lu vê o cartão amarelo pela falta sobre a Diana Silva lances que depois leva este pontapé de penalti bom golo parece-me que Cláudia Neto vamos ter Cláudia Neto nesta época até porque foi ela que também marcou num dos jogos particulares contra a Real Sociedad foi ela que marca o golo do Sporting perdeu o 3-1 e ela que marca o golo corte de Joana Martins agora é a vez de o Famalicão tentar responder depois deste início difícil da segunda parte lançamento para Matilde Fidal vai lançar Matilde ganha alguns metros mas era isso que há pouco referia o Famalicão subiu um pouco mais as duas linhas teve que subir e ir à procura de tentar o hipate e deixou muito espaço como acontece agora desta vez é para esta abertura da Ana Capeta para a Maísa lá vem Maísa Regina não aguenta a carga de Ana não finaliza de Ana pedidos de penalti a árbitra estava muito próxima do lance cortou Matilde Fidal pela linha lateral que sufoco na área do Famalicão e é isto que poderá acontecer e é isto que aconteceu antes mesmo do segundo golo do Sporting mais espaço nas costas mais espaço para o Sporting ter bola e conseguir mudar de corredor e encontrar também muitas vezes Maísa do lado contrário solta e provocar por ele até porque não precisa de muito espaço Maísa para criar perigo Érica Bispo Alicia Correia cai na pressão mas Érica aguenta lá vem Érica adianta demais Andréa Norheim aparece controla muito bem Andréa Norheim ali a proteger a saída da bola lançamento para Alicia Correia não faltar na linha média Bem agora Miguel Santos Mas faltou ali na jogada que provoca o penalti faltou ali na zona do meio campo do Famalicão ali alguma compensação há ali falhas no meio campo do Famalicão que permitiu que depois aparecessem duas jogadoras sozinhas e acabou por provocar o penalti Andréa Capeta em primo velocidade ao jogo coloca lá do outro lado Brenda Pérez deixa passar para Ana Borges ajeita a bola a capitã de equipa do Sporting Bruno Lourenço Andréa Norheim aí vem a jogadora nórdica reforço do Sporting Cláudia Neto a aparecer entre linhas com toda a facilidade nesta segunda parte queria tirar o passo para Maísa não entrou colocou depois na espanhola Brenda Pérez não aguenta também a Brenda Pérez neste momento a carga mas lá está Cláudia Neto a entrar-se de forma brilhante nesta segunda parte já a marcar também um golo através da marcação do pontapé de penalti passa atrasado Betinha cai Diana recupera a bola dentro da área pode vir aí mais um golo do Sporting Diana deixa mas depois o ramato de Brenda não é propriamente o melhor mais uma vez o Sporting a encontrar muito espaço a encontrar muito espaço mais uma vez aqui a criar uma situação de perigo quase sempre do corredor do lado direito e muita dificuldade para este Famalicão aqueles passos em zonas interiores para a Cláudia que muitas vezes aparece e a Brenda é não deixar o Famalicão ter muita dificuldade porque acaba por deixar que esses passos aconteçam naquela zona do meio campo sai Sara Brasil Famalicão tenta responder marcando agora um golo abre certamente novamente o estado das coisas Sara Monteiro cruza Sara Monteiro está a Bruna Lourenço a bola ainda sobra para Maria Negrão aí vem Maria bom trabalho de Maria mas lá está Ana Borges fortíssima a proteger sai o Sporting sem sucesso mais uma bola para Sara Brasil Raquel Infante deixa correr Raquel Infante para atribuir a posse da bola à sua companheira André Mironi agora um gesto mais arriscado diria da Matilde Fidal parece-me uma entrada muito dura por trás é dali imediatamente desculpa a Alicia Correia está no relevado vê amarelo Matilde Fidal não protesta sobre isso especificamente mas já tinha pedido desculpa imediatamente à própria Alicia lá está o que falávamos na primeira parte esse sempre sempre muito presente fair play entre as jogadoras 2-0 é o apanagem daquilo que é o futebol jogado pelas mulheres aí está Ana Afonso vai voltar à posição para observar na primeira fila este jogo mais um passo não entra em mais desta vez antecipa-se Sara Montar a outra Sara mas Sara Brasil agora é que tem bola Ana Borges vai cortar novo lançamento para o Famalicão já dentro já no enfiamento da área Leonina para Sara Montar mas um início particularmente difícil aí está o amarelo para Matilde Fidal particularmente difícil obviamente aqui para o Famalicão segunda parte depois aqui dá toda a ideia de que Mariana Cabral acabou por mudar algumas coisas sim há alguns ajustes posicionais alguns ajustes acabam por depois na segunda parte entrou muito mais mais agressivo mais intenso este suporte e a querer marcar rapidamente porque vai decorrendo conforme fosse decorrendo a segunda parte e o resultado ainda estivesse empatado é sempre mais complicado aqui falou obviamente mudar não em termos de jogadoras porque não mudou o Onzeman teve-se exatamente o mesmo do primeiro tempo relembrar que nos bancos há muitas jogadoras da qualidade desde logo por exemplo a Vanessa Marques do lado do Famalicão hoje não titular mas poderá entrar do outro lado Fátima Dutra Gabriela Vinhas muitas jogadoras que podem acrescentar também este suporte da Mariana Cabral passe de Matilde Fidal lá para a frente tenta explorar Érica Bispo vai Érica Bispo mas melhor Andréa Norheim a fechar e depois a enviar a bola pela lateral mas podia ter podia ter cruzado a bola aqui o Miguel Santos podia ter cruzado a bola ou então fazer o passe atrás tinha Matilde a pedir a bola temos lançamento para a Matilde há pouco amarelada Matilde Fidal salta para aquecimento aparece-me a Mariana Rosa e já estão mais três jogadoras do Sporting também em exercícios ali assim mais facilmente consegui perceber que a Fátima Dutra também por lá está imagem relativamente rápida não deu para perceber todas as outras opções Fátima Dutra como dissemos na primeira parte era ou acabou a época 2022-2023 como titular deste Sporting a fazer o lado esquerdo às vezes como central às vezes a fazer aquilo que a Alícia também está a fazer hoje poderá ser também Jacinta Gala uma jogadora também uma contratação do Sporting uma avançada australiana dupla nacionalidade australiana e que vem do Celtic poderá ser também uma das jogadoras que penso que estaria a fazer exercícios de aquecimento já iremos postear também do lado do Famalicão temos várias jogadoras daqui é muito complicado perceber a imagem ainda está muito longe bom trabalho de Regina Pereira passe longo aí vem a corrida da Maria Negrão Alícia Correia tenta fazer um acompanhamento muito bem a ganhar a frente do lance Alícia Correia envia bola contra Maria Negrão para já um excelente jogo da Alícia sim um excelente jogo é também normal na época passada também uma época sempre muito regular muito positiva desta jogadora e aqui um excelente jogo parte da Alícia mais uma vez a conseguir defensivamente ficar com com o controle para o seu Sporting a não acontecer a não muitas vezes a não apoiar muito por este corredor esquerdo a apoiar muito o ataque a não subir tanto porque também tem que apetar a descair muito para esta zona do terreno para este corredor mais do lado direito tem sido o Sporting a sair mais vezes e a aparecer mais vezes Maísa também do lado direito e a própria Cláudia Neto a aparecer também nesse corredor há pouco a falta da Andrea Miron sobre a Cláudia Neto na saída deste Sporting pelo menos evitou esse ataque muito rápido passo de Brenda Pérez lá vem Maísa ligou o turbo Maísa era difícil manter aquela bola jogável assim conseguiu pois vai lá a Regina muito bem Regina Pereira importante o passo da Brenda é muito 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 largo e Maísa é muito rápida mas também não é tanto aqui já aí está mais uma vez neste caso a Maísa ali a ser ajudada pela pela capitã de equipa pela Regina por hora e a Diana também vai lá falar com ela os jogadores também se conhecem obviamente muito bem talvez não tanto no lado da Regina conhecendo a Maísa conhece bem a Diana a Maísa ainda é diria relativamente nova nestas andanças não só porque é mesmo nova tem 16 anos mas não está a este nível há muito tempo mas lá está muita qualidade levar isso 16 anos a pena para estar numa equipa principal principalmente e aqui tendo em conta que é a equipa principal do Sporting é porque Mariana Cabral e todos os responsáveis de Leoninos acreditam claramente e na qualidade que já demonstrou por várias vezes quer neste jogo e quer na época passada Internacional Jovem Portuguesa Maísa Correia Bruna Lourenço Alicia Correia também ela já já Internacional lá Andrea Norheim agora o Sporting pausa o jogo não tem grandes pressas não tem grandes pressas há procura ali de espaços a chamar a equipa do Famalicão para encontrar também esses espaços aqui muito boa parte da Betinha é a Brenda exagerou um bocadinho ali na ação individual Sara Brasil aí vem ela aguentando a carga Sara Brasil bem Brenda Pérez a recuperar Betinha segura Betinha pressão logo da Joana Martins à queda Sara Brasil ainda conseguiu fazer o passo mas a arbitrana Afonso já tinha identificado ali uma falta em momentos anteriores já vamos com 18 minutos praticamente nesta segunda parte e aí está a primeira alteração é para a equipa do Sporting vai entrar a Jacinta portanto Jacinta e Galda que tínhamos dito e sai a meia exatamente com problemas físicos portanto Jacinta a ir para o jogo aqui mais uma reforço para o Sporting tínhamos falado há pouco uma jogadora que veio do Celtic três temporadas no Celtic e dupla nacionalidade italiana também última temporada fez 30 jogos 15 golos de facto um excelente reforço para isto o Icruça Matilde Fidalgo e quase que dava golo muito bem Ana Siebert a proteger ela estava sob controle da situação parece-me que cai agora alguma chuva também neste centro de treinos do Famalicão portanto vai fazer companhia também à partida não será muita vamos ver se já bom para as jogadoras o terreno começar a ficar mais escorregadio mais pesado primeiro jogo da época pré-temporada muito perto pelo que não ser muito bom para as jogadoras Regina ou melhor não era a Regina naquele caso era a Andréa Minona agora sim a Regina recebeu o passo da Raquel Infante é lá para a frente Sara Brasil recebe de peito Sara Brasil tenta fazer ali um passo longo é denunciado aí Bruna Lourenço estava no caminho da bola Ana Capeta muito bem Matilde Fidalgo na antecipação pode receber novamente a bola Matilde Fidalgo já se vai esticando pelo corredor direito jogada de Leandra novamente Matilde Fidalgo a bola passa queda mais uma falta ponta pé livre a bola mesmo assim ainda tinha chegado a Erika Bicho mais um lance de bola parada para o Famalicão mais uma situação aqui que pode levar a algum perigo para a baliza de Ana Siebert mas a ver se consegue aproveitar melhor estes lances a equipa do Famalicão porque não tem conseguido criar muito perigo vamos ter daqui a pouco mais uma alteração para a equipa do Sporting parece-me ser a Andréa Bravo que estava preparadíssima também já para entrar eu penso que poderá ali haver há pouco via Brenda parece-me estar um pouco mais desgastada parece-me estar ali um pouco mais cansada portanto jogadora de meio campo parece-me poderá ser uma troca pela Brenda e atenção porque lá está agora é bem visível a chuva aqui nesta casa do Famalicão Regina ou Maria Negrão uma delas vai bater o pontapé livre presença massiva diria cinco jogadoras do Famalicão dentro da área mais duas para bater este pontapé livre e um golo agora do Famalicão poderia aqui relançar aqui a partida vamos ver se aparece para já Ana Afonso está em conversa com algumas das protagonistas à entrada da área é Regina aí vem Regina para lá o segundo poste aparece o desvio de Raquel Infante não passou particularmente longe da baliza Diana Silva eu creio que poderia ter feito um pouco melhor aqui Raquel Infante o cruzamento é excelente mas ela põe o pé direito mas poderia ter feito um pouco melhor neste lance vamos rever o cruzamento é bom primeiro a simulação de Maria Negrão e depois Raquel Infante acaba por não conseguir colocar a força que queria exatamente acaba por tentar arrematar com o pé direito a parte de fora exatamente Brenda Pérez lá está já tinhas feito referência do meio campo que neste Sporting apesar de tudo não teve na primeira parte ainda conseguiu ligar ainda conseguiu tempo de bola chegou uma outra vez mas na zona do meio campo acredito não teve ao nível do que já nos presenteou sai então a espanhola Brenda Pérez para entrar mais uma internacional jovem por Portugal Andréia Bravo já está em campo aí a vemos imagem muito curtinha agora outro outro ângulo aí está Andréia já com a camisola 39 vai já participar neste ataque bola para Jacinta aí vem Jacinta mas também ela aqui nesta primeira participação no jogo a não conseguir segurar pois muita pressão várias jogadoras do Famili e parece-me que a entrada de Andréia Bravo acaba por vir para uma zona mais mais de pivo ali na zona pivo defensivo e acaba por dar mais liberdade a Joana Martins que estava mais numa zona mais recuada e aqui permitindo que Andréia assolte mais a Joana Martins mais na frente permitindo sempre que a Clauda Neto anda a fazer daquilo que acreditar ser o melhor para a sua equipa até porque essa liberdade acaba por ser concedida apenas a jogadoras que podem fazer tudo remate mais um de Diana Silva passa ao lado não conseguiu Raquel Infante chegar àquela bola parece que vai marcar falta exatamente é marcou marcou falta mas a entrada de Andréia Bravo acaba por dar mais liberdade a Joana Martins porque estava muito mais recuada do que Brenda e Claudio Neto ali uma falta no momento anterior pelo menos saiu um cartão amarelo agora fica a dúvida para quem não foi o LES foi muito muito rápido continuam as jogadoras do Famalicão ali exercícios de aquecimento este ano muitas novidades no plantel apenas duas jogadoras e uma delas está na imagem a capitã da equipa Regina Pereira se manteve é a Joana Martins que está caída vamos ver se poderá continuar em campo Diana vai lá para beber também um pouco de água há pouco entrou como bem dizíamos a Andréia Bravo Leandra Pereira pareceu-me uma das jogadoras que estava a aquecer parte do Famalicão a Patrícia Dias pareciam e a outra não conseguiu verificar tivemos uma imagem mais clara da Patrícia depois não conseguimos perceber-se a outra atleta aqui está a falta de Leandra Pereira sobre Joana Martins é uma entrada bastante risco e dá bala ainda sobra para a Diana Silva e por isso Ana Afonso dar aqui a lei da vantagem Diana também já se reidratou Joana Martins está bem pode continuar algo traumático já passou sentiu naquele momento são daqueles lenços que acabam por doer bastante dói mas não é nada de grau acaba por e vai um pontapé de baliza para Luísa Pinheiro não foi marcada a falta foi dado só o cartão amarelo por isso mesmo a reposição pertenceu ao Famalicão Bruno Lourenço a desfazer-se da bola sem grande sucesso mas vai lá para resolver a situação para recuperar do erro que poderia ter cometido bem Bruno Lourenço aí vai deixar para Ana Borges na passada agarrou naquela bola com toda a qualidade Ana Borges e aí vai ela lançar Joana Martins recuperada Joana Martins depois daquela falta há pouco de Leandra Pereira que lhe valeu também esse cartão amarelo Alícia Claudianete agora na recessão não conseguiu assegurar como queria vamos ver se agora consegue fazer a antecipação vai ganhar ali no duelo físico não parece haver falta muito bem Matilde Fidal taça de Matilde Betinha tem de correr para a zona mais exterior Betinha mas tem algum espaço Ana Borges não foi lá a fechar Diana Silva vem no apoio defensivo cuidado com a equipa do Famalicão não entra muito bem Andréia Bravo aí acaba por ali a situação Betinha tinha muito espaço e tinha três jogadoras na área colegas suas que poderiam estar mais bem posicionadas podia ter cruzado a bola e optou por depois vir para dentro e fazer o passo e acabou por depois o passo sair errado mais uma variação do centro do jogo a não correr da melhor forma a corrida de Jacinta mas que não teve grande efeito agora um passo arriscado Érica Bispo ficou com aquela bola enviada pela Bruna Lourenço Matilde Fidalgo cruza Matilde Fidalgo bom corte da central do Sporting Sara Brasil procura a meia distância Sara Brasil ainda vai lá Matilde Fidalgo imponente ali a ganhar a bola mas depois corta bem o Sporting no caso Joana Martins saída com um na capeta sempre nesta posição mais recuada na capeta é a jogadora é a jogadora do Sporting do ataque que mais ajuda a defender e ajuda mais em zonas defensivas parece-me parece-me mais uma espécie de quarterback nesta altura recupera a bola e depois sai com bastante critério e com lançamentos com muita qualidade há pouco para a Maísa também já para a Diana Alícia passe de Alícia capeta vai ter de correr muito lá vai Andréa Miron muito bem Andréa Miron jogadora que e há pouco falávamos disso antes de iniciarmos esta partida Andréa Miron que também joga futebol feminino futebol de praia foi considerada a melhor jogadora exatamente e ela ainda há pouco há pouco tempo estivemos a acompanhar alguns jogos da Andréa Miron no verão portanto não descansou tanto como algumas das suas colegas neste caso continuou ao mais alto nível e aqui acompanhamos Alícia Correia vê amarelo falta durinha de Alícia Correia ela que tem quase nas cláusulas do seu contrato como prioridade os clubes permitirem que ela vá jogar futebol praia portanto ela é joga muito joga muito joga muito não é exatamente a mesma coisa são modalidades de futebol completamente diferentes mas ela e ela desgasta ainda maior fisicamente jogar na areia não é propriamente é um desgaste bastante grande ui agora Andréa Bravo meteu-se ali numa carga de trabalhos vai lá Ana Bares recuperar a bola ainda fica com Érica Bispo Érica Bispo a punta piar Alícia vai varrer completamente alguma confusão agora parte a parte as jogadoras a falharem os passos e aí depois a pausa que era necessária é metida por Cláudia Neto sim é uma jogadora que consegue dar como é que se diz pautar o ritmo do jogo exatamente isso quando é para acalmar o jogo consegue ter bola e consegue gerir a posse e consegue jogar também com qualidade e quando é para levar o jogo para a frente acelerar o jogo também o faz muito bem cruzamento de Jacinta fica no corpo de Betinha Sara Brasil Maria Negrão simulação de Maria Negrão engana a André Bravo abre tudo para André Minon agora esticada no corredor direito e ali bem perto de Miguel Santos Alícia Feix Érica Bispo passe para o centro de Érica Bispo mais uma vez Maria Negrão no trabalho individual passe de Leandra Pereira era difícil mas a bola vai chegar à Sara Brasil bem Sara Montar no overlap fica com a bola vai à linha de fundo Ana Borja se acortar envia contra a adversária está Jacinta no apoio defensivo muito bem também as jogadoras que jogam nos corredores também a ajudar muito defensivamente a equipa do Sporting Claudinete é pedia-se que não houvesse falta por parte do banco do Famalicão mas mais uma vez o Sporting Claudinete não interessa partir o jogo interessa é manter a bola controlar o jogo o resultado está favorável e depois encontrar espaços para também criar estas situações para este perigo 74 minutos Ana Capeta no ataque mas está em fora de jogo não vale onda pé livre indireto para o Famalicão será que teremos alterações estava tudo a olhar para ali para a lateral Ana Capeta já bastante cansada e aí parece que está a pedir aqui talvez a alteração e aqui há muitas opções talvez a Fátima Dutra para fazer Fátima Dutra que corre muito em todos os jogos jogadora brasileira ainda bastante jovem que pode ser Anateles Anateles provavelmente pode ser Anateles também dá muita qualidade ao jogo do Sporting mais uma internacional jovem por Portugal Anateles Alícia até poderá ser a Anateles a fazer esta presença agora Ana Capeta ficou tudo a pedir braço mas a bola foi ter com Betinha Sara Brasil mais uma vez a tentar pautar o ritmo do jogo tenta surpreender aí os Atlético Oriense ela sai por cima da baliza Diana Sivert mas continua animada esta partida sim, continua animada e este remate a Sara Brasil não é totalmente desconhecido porque normalmente a Sara remata muito bem e de longe e já a época passada fez grandes golos ao serviço do Oriense e agora é Ana Capeta já parece não dar para muito mais Matilde Fidalgo agora é ela que vai ali ajudar a acalmar-se aquela sensação de queimbra ou aquela queimbra mesmo não é só apenas uma sensação a dor existe mesmo não, mas é é o primeiro jogo da época os jogadores ainda vêm numa fase de rescaldo pré-época os jogadores estiveram no campeonato do mundo Ana Capeta também esteve no campeonato do mundo foram ainda já lá está as vezes duas acertaste vem lá a Fátima Dutra são duas semanas de férias ou uma semana e meia para uma jogadora que está há 10, 11 meses ao mais alto nível a treinar e a jogar às vezes não é o suficiente sim, os índices físicos ainda não estão no ponto nesta altura Cláudia Neto lá vem Cláudia bem que que incrível é ver Cláudia Neto a jogar então nesta segunda parte está a jogar muito bola no meio mais uma vez Joana Martins passe de Joana Martins lá vem para Jassi cruzamento de Jassi corta e Andréa Minon completa depois Betinha falta sofrer o toque nas costas da Joana Martins vão também a livre a favorecer o Famalicão que vamos só ver a alteração já se imaginava que fosse esta Ana Capeta para a entrada da Fátima Dutra e a te perguntar Edith o ano passado tivemos a oportunidade de fazer vários jogos da Betinha no Valadares Gaia o que achas desta posição da Betinha? provavelmente o Miguel Santos sabe melhor do que eu nós vimos na outra perspectiva jogando no Valadares nas zonas mais à frente ali pode dar tem qualidade técnica tem experiência também de campeonato e de liga BPI e conhece também muito bem as jogadoras pode dar ali alguma tranquilidade mais mais posse mais tentar mais acalmar mais a jogadora que está ao seu lado neste caso também a Negrão estava um pouco mais atrás a Leandra Pereira também ao seu lado pode dar alguma experiência naquele sentido e tem correspondido bem à posição em que hoje está a jogar normalmente ela é muito mais perigosa quando jogam em zonas mais avançadas mas aqui acho que tem sido bastante positiva a prestação da Betinha numa posição mais recuada isto poderá ser apenas uma ideia de Miguel Santos para este jogo em específico até porque como se sabe há jogadoras fortíssimas também no meio-campo do Sporting e a Betinha com a sua experiência e conhecendo-as muito bem pode ajudar nesse sentido tira da equipa do Famalicão lá vem Andréa Norheim sempre no acompanhamento a Érica Bispo Alicia Correia acaba por estar no caminho da bola Alicia Correia mas Fátima Dutra não liga ao passo com Claudio Neto lá vem Andréa Mirone a espanhola Andréa Mirone queda e há falta de Fátima Dutra facto hoje não titular Fátima Dutra mas sabemos que muitas vezes será nesta temporada e fez uma excelente época passada ao serviço do Sporting obviamente que fez muitos jogos jogou muito e é uma jogadora que a Mariana Cabral conta para este plantel hoje não entrou de início mas conta com a qualidade desta jogadora e aquilo que ela pode dar também aqui a qualidade da Alicia Correia às vezes não permite que joguem que joguem sempre uma ou outra lá está esta é a decisão de Mariana Cabral Alicia precisamente Fátima Dutra agora estão as duas em campo portanto são compatíveis exatamente às vezes é preciso mais para um jogo um tipo de jogadora com características da Alicia e a Fátima pode ser necessária para outro jogo com outras características do próprio jogo é mas a Fátima de Raiz é extrema e neste caso está a jogar assim como extrema Alicia um bocadinho mais atrás também são estas questões que gostamos de acompanhar porque também há obviamente aqui muito trabalho de Miguel Santos de um lado Mariana Cabral do outro estávamos com muitas dúvidas no trabalho do Miguel Santos mas para já acaba por haver este início avassalador de segunda parte do Sporting que não deixa grande espaço à respiração do Famalicão diria sim mas o Sporting também é uma equipa já bastante experiente apesar da sua juventude são jogadores que já têm muitos jogos de Liga BPI e os jogos internacionais acabam e foi mais forte ainda faltam 10 minutos mas ao longo do jogo foi sempre a equipa mais forte começou bem o Famalicão a pressionar bastante mas com toda a experiência do Sporting e é sempre um candidato e é sempre um favorito a qualquer jogo é um jogo eliminar e portanto o Famalicão ainda pode entrar nele a qualquer momento lembramos que se houver empate no final dos 90 iremos diretamente para os pontapés de penalti não será esse o caso na final porque aí iremos ter prolongamento caso o Casis subsiste nesse empate sim a época passada aconteceu na época passada não foi na taça da liga exatamente na taça da liga tivemos mais meia hora de jogo exato mas sim na final se o resultado no tempo que rolou matar for o empate é para o empate prolongamento Ana Borges entra no make-up ofensivo Ana Borges serve Jacinta aí vem Jacinta Gala é um apelido particularmente complicado Jacinta Gala vai aparecer Betinha boa dobra de Betinha há um movimento das companhias assabente lá para a frente Jacinta Gala da Baraci é esse o nome ou o apelido melhor dizendo desta reforço do Sporting Jacinta Gala da Baraci Andrea Norheim Bruno Lourenço e agora é a pausa do Sporting exato é o controle do jogo confortável com o resultado o Famalicão nesta segunda parte praticamente não chegou com perigo à baliza de Ana Siebert é o controle do Sporting ter bola chamar o Famalicão e tem jogadoras com muita qualidade para manter a bola e para depois fazer até procurar um terceiro gol portanto vamos ver agora quase que aparecia passo de Claudine Neto a tentar desmarcar Diana Silva apareceu muito bem Raquel Infante a tirar ali para fora bem Matilde Fidal lá na frente agora um bocadinho desapoiada a Sara Brasil faz a pressão sobre Ana Borges não consegue segurar grande simulação de Ana Borges a tirar a Betinha no caminho a lançar Jacinta Galadabaraci lá vem ela vai encarar-se Jacinta vai Regina Pereira coloca ao pé não faz falta Sara agora no duelo com Ana Borges bem duelo mais intenso que este nos últimos minutos não tem havido agora a queda da jogadora do Sporting a capitã do Sporting por falta da ex-Atlético Mas parece-me um Famalicão muito mais desgastado nota-se claramente ainda com os mesmos 11 não perspetuamos nenhuma alteração com os mesmos 11 parece-me muito mais desgastado o Sporting melhor fisicamente Mesmo com os amarelos que aconteceram ao longo da partida e são 3 na equipa do Famalicão penso que agora a Sara Brasil não o viu não me pareceu que isso tenha acontecido Lu, Matilde Fidalgo e Leandra Pereira foram administradas por Ana Afonso para já Miguel Santos a confiar das mesmas jogadoras para ainda reverter este resultado 2-0 para o Sporting marcaram relemos-se os golos desta formação leonina e agora sim deve-se a primeira alteração a Vanessa Marques portanto aqui não há grandes surpresas vem uma jogadora para ajudar e Sara Brasil agora estava de facto muito desapoiada já desapoiada e já se notava algum desgaste físico da Sara Brasil e entrar a Vanessa Marques dispensa apresentações uma jogadora que internacional também que veio do Braga muitas épocas no Braga para uma passagem pela Hungria aí saiu o eixo Atlético Oriense Sara Brasil agora ao serviço deste famalicão em norte tem a Sara Brasil agora mais pertinho de casa estava em Orem passo de André em Miron corta a Bruna a Bruna Lourenço aí vem Betinha parece queda do Betinha e há falta há falta e daqui pode levar bastante perigo para a Ana Seward sim pode ser tentar a Regina um remate diferente daquilo que foi o primeiro remate que fez na primeira parte pode levar aqui algum perigo final do Supertaço é para veres também aqui no 11 no dia 13 de setembro 19 e 30 esse o horário depois destas duas meias finais de muita muita qualidade de facto ontem tivemos um jogo com muitos golos 6 golos e desempate por penaltis hoje tivemos 2 e vamos ver se não temos mais há possibilidade de o famalicão agora reduzir e se isso acontecer temos aqui certamente um final de louco Zena Sibert orienta a sua muralha defensiva apenas composta para já por Ana Borges Cláudia Neto também se vai juntar vamos ver se uma barreira só com duas jogadoras para defender um livro desta zona não é particularmente comum já vamos perceber acho que a Regina vai cruzar nesta bola é Regina está muito descaído ou Maria Negrão é mesmo Maria Negrão tenta surpreender e bola na trave Maria Negrão grande oportunidade a surpresa apareceu a barreira não estava por lá controlou mesmo a Siana Sibert mas poderia ter dado gol é um excelente remate dizíamos que poderia ser um cruzamento mas é um excelente remate entrar ali a bola a fazer a curva acaba por bater na barra e se entrasse este golo podia animar aqui o jogo nos últimos 5 minutos exatamente não havia hipótese para Ana Sibert que não conseguia riscar esta bola se a bola fosse um pouco mais baixa temos bola favorável agora ao Sporting saída não conseguida por parte das Leoas aí vem Betinha dentro da área Betinha vai trabalhando qualidade técnica de Betinha deixa para o remate na passada foi de Leandra Pereira procurou surpreender Ana Sibert não deixou a Betinha tentou e tenta de alguma forma contrariar aqui mas de facto aqui o remate pega muito por baixo a bola acaba por ganhar ali uma espécie de contorno de balão Ana Sibert guarda-redes norte-americana nesta segunda parte com pouco trabalho há pouco esteve ao view de muito próximo o esférico em bater na trave Lu Betinha de cabeça agora um bocadinho mais subida Betinha claramente a tentar também ajudar um pouco mais à frente com a entrada da Vanessa Marques também mas também faltam quatro minutos acaba por ser um pouco ingrato bem André Braz trabalhou aí mais uma vez Betinha um excelente jogo apesar da posição que fez hoje acho que foi o jogador mais deste Famalicão o Icruza Matilde Fidal cuidado há ali um toque de Bruno Lourenço que acaba por tirar o pão da boca de Eric Cabispo vamos lá o Famalicão ainda quer entrar no jogo passa atrasado é Raquel Infante que dá essa ordem a Regina Pereira André Mirona à direita perde apoio mais próximo não o sente ter é um grande cruzamento e é um grande corte da Bruno Lourenço porque tinha nas suas costas Eric Cabispo poderia ter feito aqui poderia ter levado muito mais para ir à baliza do Sporting Ana Siebert vai esperar a chegada de Vanessa Marques reforço mais um dos reforços e há pouco falávamos disso mesmo internacional portuguesa Vanessa Marques aqui Matilde Fidal a fazer um grande cruzamento e é um toque é fundamental é mesmo fundamental acaba por como dizia tirar o pão da boca da Eric Cabispo que ficaria ali de frente para a baliza da guardiã norte-americana do Sporting para mais uma queda Ana Afonso vai perceber-se a situação física da capitã de equipa da Regina Pereira já está ali com a Diana só que pareceu-me de cabeças e portanto é inevitável que isto aconteça estamos nos últimos dois minutos e meio desta partida pelo menos no tempo dos 90 ainda teremos tempo de compensação Famalicão 0 Sporting 2 uma entrada demolidora de segunda parte que acaba por deixar claramente a formação de Mariana Cabral confortável no jogo o Famalicão bem procurou encontrar um mantido-te mas não conseguiu nesta segunda parte nesta segunda parte foi claramente o Sporting muito forte agora a saída do Lu já estava por lá a Diana Silva a entrada deste Sporting nesta segunda parte acaba por aqui deitar abaixo um pouco os braços deste Famalicão se esperávamos uma reação de um Famalicão na segunda parte o Sporting entra logo a fazer a fazer o gol lançamento de Jacinta Galadabarazzi a bola vai diretamente para fora ponto de pé de baliza para Lu Lu importante na primeira parte consegue fazer uma excelente intervenção que mantém o Famalicão na altura empatado a zero com o Sporting foi com esse resultado que fomos de resto para o descanso exatamente mas se pensarmos que quem viu o jogo nesta segunda parte o Famalicão só conseguiu chegar à baliza aos 85 minutos e num livre através do Dano de Grão foi a única ocasião de gol nesta segunda parte do Famalicão por isso acaba por ser mais complicado no último ano relembrar que estas equipas se encontraram na Supertaça e no Campeonato tinham estado também na Taça anteriores ou seja há dois anos estiveram na Taça de Portugal na final vitória das Liões por 2x1 o ano passado apenas um resultado diria mais positivo para o Famalicão o empate a 1 fiz referência foi precisamente com esse jogo que o Sporting começou uma grande campanha Betinha grande passo de Betinha e depois não aproveita ao Famalicão o passo é delicioso de Betinha é e nós tínhamos referido exatamente há pouco Betinha é a jogadora mais deste Famalicão claramente numa posição que não que não é sua a jogar um pouco mais recuada na zona do meio campo e hoje a fazer um excelente jogo é de facto é uma jogadora polivalente polivalente naquilo que nós vimos a jogar mais na zona da frente sempre muito polivalente mas nas posições da frente mas aqui a jogar numa posição mais recuada na zona do meio campo mas ainda assim uma excelente prestação por parte da Betinha Raquel Correia mostra a placa indicando 5 minutos de compensação é esse o tempo que há para terminar este jogo mas já a probabilidade alta de o Sporting marcar encontro em Havar no dia 13 às 7h30 Cuba e fica aí sim na discussão da Supertaça o jogo pode ir a prolongamento se tiver oportunidade convidamos sempre vá ao estádio municipal de Havar e depois a partir daí começamos a ter a ter Liga BPI ainda teremos Taça da Liga na próxima semana para acompanhar também aqui no Canal 11 encontro no Funchal mas este esta equipa do Sporting vai começar o campeonato com o Lenk Vilaverdense precisamente o jogo que terminou é exatamente o mesmo que terminou a época passada será esse o duelo já a equipa do Famalicão vai viajar vai viajar ao Funchal precisamente para jogar com o Marítimo na primeira jornada do campeonato entretanto caída a jogadora Famalicense é mas vai recuperar já estará bem um minuto já lá vai para além dos 90 Famalicão 0 Sporting 2 a Regina para colocar a bola novamente na frente a tira com força a Andrea Norheim não chega aí vem o cruçamento de Matilde Vidalgo nova bola para Matilde Vidalgo mas foi muito puxada a baliza e Ana Siebert segurou tranquilamente a guarda-redes do Sporting é mas a Matilde teve aqui ok não tem pé não tem pé esquerdo mas aqui poderia ter optado por um remato a baliza está há pouco tempo já estamos no tempo de compensação poderia ter optado em vez do passe rematava a baliza com o pé esquerdo e poderia ser mais perigoso quis servir mas poderia ter mesmo rematado a baliza encontro entre estas duas equipas no campeonato está marcado para a jornada 7 será na casa do Sporting o primeiro jogo e depois na jornada 18 irão reencontrar-se novamente dessa feita em Famalicão vamos às mudanças sai a Batinha e a Maria a Maria Rodrigues a Patrícia Dias esteve a aquecer quase a segunda parte toda entra agora a Patrícia e creio que é a Francisca Silva é a Kika é a Kika que vai a jogo houve mais alguma alteração foram apenas estas a Batinha saiu exatamente e pronto portanto duas jogadoras para campo a Patrícia Dias e a Kika está quase a terminar Miguel Santos a dar aqui também minutos a estas jogadoras excelente jogo da Batinha entretanto sai também certamente muito cansada esta também saia dois minutos do fim portanto se fosse para continuar mais dois minutos não era por aí que a Batinha não orientava o jogo já vão ali atrás da da área do Famalicão eu penso que tivemos ainda mais uma alteração terão sido três as trocas neste Famalicão porque entrou também a Maria Rodrigues exatamente entra também a Maria Rodrigues para além da Patrícia Dias e da Kika Fátima Dutra passe de Fátima Dutra lá vem Claudio Neto Fátima Dutra desmarca-se dentro da área remate de Fátima Dutra corta a equipa do Famalicão grande oportunidade também não quis ser egoísta apareceu-me Fátima Dutra quis servir é mas quis servir mas o o o o passo da da Fátima Dutra acaba por ali a defesa ser incompleta por parte da Lua e podia ter podia ter sido mais perigoso e depois é importante Sara Monteiro é ela que tira a bola ali daquela zona de maior confusão Kika estava em boa posição Fátima Dutra para poder ter rematado à baliza estava numa posição bastante favorável para optar pelo remate bola novamente para o Famalicão daqui a pouco vamos ter jogo importantíssimo no campeonato da Europa da Sub-19 em futsal Tiago Almeida e o Pedro Catita cá estarão a acompanhar essa escaldante Portugal-Espanha diria que as duas melhores equipas em teoria desse europeu estarão frente a frente daqui a pouco é o jogo que vai começar agora às 5 da tarde iremos acompanhar de resto já estamos com a imagem já tivemos as cerimónias dos hinos e Edith vamos terminar este jogo vou ter de pedir mesmo um comentário final até porque parece que ao que tudo indica é mesmo o Sporting que vai estar no próximo dia 13 em duelo com o Benfica pela Supertaça de 2023 jogo partido mas é que o Sporting foi um jogo mais equilibrado na primeira parte na segunda parte o Sporting foi sempre mais forte entrou muito forte na segunda parte conseguiu logo dois golos muito próximos e foi acaba por ser um justo vencedor e a chegar à final desta Supertaça foi sempre a equipa mais perigosa teve muito mais posse de bola e podia até ter feito mais um ou outro golo e não estaríamos a falar de uma desvantagem avassaladora mas de facto mais uma ou outra situação criou e de golo 2-0 para o Sporting ainda não terminou já estamos com imagens da Croácia campeonato da Europa de sub-19 de futsal irem passar imediatamente para o Tiago Almeida assim que subaram a pito de Ana Afonso Sporting vai jogar no dia 13 Municipal de Aveiro 19 e 30 jogo para ver no 11 grande grande encontro em perspectiva mas um clássico de Lisboa desta vez disputado mais a norte Ana Afonso ainda deixava-la correr o Famalicão ainda quer pelo menos reduzir lá no meio mais um que uma vez controlada à situação pelas leões de Mariana Cabral consegue assim chegar à final da Taça da Super Taça e será o mesmo encontro do ano passado termina Ana Afonso 2-0 para o Sporting está na final da Super Taça o Benfica é outra equipa apurada Tiago Almeida Portugal e Espanha já jogam na Croácia e nisso joguila